Alô, alô galera do podcast Sem Limites, estamos aqui mais uma vez, eu sou a Dani Cunha e eu o pastor Renan Lopes. E nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, muito requisitado, porque a gente sempre vai perguntando quem a gente gostaria, quem eles gostariam, nossos ouvintes. Muito pedido. De vir e tem muito, muito, muito pedido a respeito desse convidado. Fala aí, Renan. Gente, hoje nós estamos tendo alegria de, nesse encontro, receber uma pessoa ilustríssima, um dos maiores pregadores dessa geração. Eu sou suspeito de falar, porque vocês já sabem do meu amor pela vida desse grande líder, um grande profeta. Existe uma geração antes dele e existe uma geração após ele. Ele literalmente foi um divisor de águas, principalmente na vida do pregador itinerante, mas, além de ser literalmente um marco, ele é responsável pelo que eu sou hoje. Se eu estou aqui, se eu sou um jovem pregador do evangelho, é porque Deus usou a vida desse camarada para me abençoar, e não só a mim, mas toda uma geração. Eu estou falando de milhares, de milhares de pessoas no Brasil e fora dele. Ele que já são três décadas, 30 anos, pregando a palavra, levando fogo e avivamento para o Brasil e o mundo. Ele que é deputado federal, pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus, Tempo do Avivamento, e cantor, compositor, escritor. Grande líder da nossa nação. Poderia colocar aqui muitos outros adjetivos. E um dos maiores líderes evangélicos hoje dessa nação. Um grande representante do reino de Deus. E eu falo nada mais, nada menos, do que ele, pastor Marco Feliciano, que está nos dando a honra de sua presença, sua ilustre presença no podcast Sem Limites. Pastor Marco. Uma alegria, Renan, estar aqui. Uma alegria, Dani. Obrigado pelo convite. Mas eu não sou nada disso que ele falou, não, viu, pessoal? Isso é porque eles têm que valorizar o podcast. Então, para valorizar, eles criam, inventam um monte de historias. Como é que eu sou um grande pregador? Eu tenho um metro e meio. Um grande pregador é você, que tem quase dois metros. Sabe que no reino, eu sempre falava sobre essa questão de grande pregador. Até que um dia eu parei para pensar e falei, não tem grande pregador. Tem pregadores ungidos. Pregadores que possuem uma grande unção. E isso acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E é isso. Qual o senhor grande? Grande no quê? Gigante. Paulo era pequena estatura, mas olha... Um gigante na fé, não é? E o senhor, eu digo isso com muito respeito, eu acredito que o senhor seja o Davi dessa geração. Meu Deus. Eu sou um suspeito de falar, Dani. O que não falta na minha vida são gulias, viu? Isso. Gulias, urso, leão. Tudo que não falta na minha vida, por esse prisma, eu sou o Davi. Não, sinceramente, Dani, eu vejo o pastor Marco, eu vejo ele como um Davi desse tempo, que Deus tem levantado. Uma história grandiosa. Ele é porque ele é muito humilde. Ele é isso aí mesmo. Mas nós que estamos perto, longe, a gente que admira o pastor... Eu digo isso porque no Rio de Janeiro, o pastor Marco, ele é quase uma unanimidade de pregador. Ele é uma unanimidade. E estou falando de um lugar que é um celeiro, o Rio de Janeiro, tem muitos pregadores, muitos pastores, muitos líderes, mas na boca da maioria, a referência é o senhor. Então, pergunte para mim, Dani, qual é o meu segredo? Qual é o seu segredo? É que eu aguento apanhar. Não sei bater. Mas pense num camarada que tem um couro grosso. Porque a vida é assim. A vida é feita de lutas e labutas. E a pessoa tem que ser resiliente. Eu acho que eu venci em muitos aspectos da vida, Renan, por ser resiliente. Porque não faltou desespero, não faltou vontade de parar, não faltou quem quisesse me parar, críticos, etc., perseguições. Então, a resiliência é talvez o maior dom que Deus procura em um ser humano. Deus não usa, Deus não se importa se você é fraco ou forte. Ele quer saber se você tem coragem. Uau. Amém. Deus não se importa. Porque, às vezes, a pessoa é forte, mas não tem coragem. Verdade. Às vezes, a pessoa é fraca, mas tem uma coragem gigantesca. E vai, é. O que Deus olha no ser humano é a coragem dele. Se tiver coragem, é pegar na mão dele e os dois subir a montanha. Uau. Fenomenal. E uma coisa que me marcou, assim, me deixou até arrepiada na fala do Renan, é o que ele falou, que tem uma geração antes do deputado, pastor, mas Marco, posso chamar carinhosa de Marco, porque o Marco é um grande amigo e mentor meu também. Então, se eu pudesse... Agora, quem arrepiou fui eu. É ele, é ele. E arrepiou eu, seu mentor. É um grande amigo, é um grande mentor. E escuto muito, aprendo muito com o Marco, sempre é uma aula, uma alegria. E essa questão de ter uma geração antes e uma geração depois do Marco, ela é muito interessante, porque antigamente era de uma forma, o Marco revolucionou, como disse o Renan. Ele literalmente revolucionou. No meio do pregador. Tanto que ele foi a primeira pessoa a ter CDs e DVDs. Ele vendeu mais de um milhão de cópias, não é isso? São cerca de 30 milhões. 30 milhões de cópias. De DVD, VHS, fitas, cassetes e CDs de mensagens. Só levando a mensagem. E isso desde mais ou menos quando? Bom, eu comecei muito cedo, não é? A gente ia perguntar a sua história. Senta que lá vem a história. Conta para a gente a sua história. A minha história, Dani, é uma daquelas histórias assim que... É uma novela, daria um livro. Essa semana, inclusive, eu preguei numa igreja e falei que existem seres humanos e seres humanos. Eu acredito que tem pessoas que nascem para uma grande missão específica, para algo fantástico. São pessoas que nascem de 100 em 100 anos. De vez em quando aparece um John Wesley da vida, um Spurgeon, um Moody, um Ben Hinn, um T.J. De Jakes. Estou citando aqui para todos. De vez em quando aparece. Então, eu acredito que eu nasci com uma vocação divina. Eu venho de uma família muito pobre. Extremamente pobre. Pobreza abaixo da linha da razoabilidade. Nós morávamos em 12 pessoas dentro de dois cômodos. Tem noção do que é isso? 12 pessoas em dois cômodos que não tinham mais do que 4 por 3 cada cômodo. Então, era muita gente para pouco espaço. Minha mãe era mãe solteira. Hoje, as mães solteiras... É luxo, né? É a gravidez independente. Mas, há 49 anos atrás, era uma vergonha para a família. Então, minha mãe foi mãe solteira com 17 anos de idade. Olha. E ela conheceu meu pai quando ela estava pedindo esmola na rua. Poucas pessoas sabem disso. Olha só. Minha mãe esmolava na rua. Porque a mãe dela morreu muito cedo e o meu avô abandonou a família. Eles eram em cinco irmãos. Cinco. Calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco irmãos. Cinco? Cinco irmãos. Perfeito. Cinco irmãos. Não. Seis irmãos. Calma que é muito... Família grande é isso. Família grande é isso aí. A gente para, pensa, lembra a idade, lembra a condição. Aí a minha mãe, como os irmãos foram esparramados, minha mãe era mais velha, quando ela conseguiu um emprego, ela começou a juntar todo mundo. Só que ela perdeu o emprego no meio do caminho. Então, ela começou a pedir esmola na rua. Na minha cidade tem uma fábrica que é muito conhecida, já foi conhecida a nível nacional, chama Brejeiro. Que era o arroz brejeiro. Arroz brejeiro, o óleo de soja brejeiro, é muito conhecido até hoje. É sim. Sabe de onde eu ia falar brejeiro? De brejo. Porque o arroz se plantava em brejo. Então, o meu pai era caminhoneiro e a minha mãe estava pedindo ali comida. E o meu pai era um português, de olho azul, muito bonito. Minha mãe que fala. E ela se encantou por ele. E ele viu minha mãe, uma moça nova, 14 anos de idade, linda, 13 para 14 anos de idade ela tinha. E aí ele começou a namorar ela, ele arrumou uma outra casa para ela, ele pagou o aluguel e minha mãe foi concubina dele por 30 anos. 30 longos anos. Então, nesse interim, minha mãe foi buscando os irmãos. Então, começou um cômodo e quando as coisas melhoraram, nós fomos para dois cômodos. Nesses dois cômodos morava eu, minha mãe, meu avô, que depois ficou doente e teve que vir para casa, minha tia Cidinha, tia Nish, tia Olivia, tia Elza, minha mãe, o tio Juca, meus primos, Suzana. É muita gente. É muita gente. A gente acaba até se perdendo. Então, nós morávamos todos nós dentro desses dois cômodos. Um belo dia de domingo, eu acordei mais cedo que todo mundo com a batida do sino da igreja, da igreja católica. Eu escutava o sino da igreja. Passou-se um domingo, o outro. Todo domingo eu acordava antes de todo mundo com a batida do sino da igreja. Um dia eu acordei com a batida do sino, só que o sino já não fazia mais bling-blom. O sino fazia Marco, Marco. É só louco que acredita nisso. Era um som, me chamava pelo nome, literalmente. Aí, eu não tinha muita roupa, eu me levantei, botei um shortinho, a camiseta que eu já estava, e saí de casa sem ninguém ver. E eu fui seguindo o som do sino. Cheguei na porta da igreja, da paróquia Cristo Rei, igreja católica do bairro lá da minha cidade. O padre era o padre Ângelo, depois eu conheci, fiquei conhecido dele. Eu cheguei e sentei na porta da igreja, estava fechada. A missa era sete, isso era umas seis e meia. Eu fiquei sentado. Quando chegou a primeira mulher para abrir a porta, ela me viu. Eu acho que ela achou que eu era coroinha ou alguma coisa assim. Ela me deu os panfletos da missa, a liturgia da missa, mas eu fiquei na porta distribuindo. E eu fiquei ali. Aí, quando eu terminei de distribuir, começou a missa, eu sentei no banco e fiquei tentando ouvir. A missa era em latim ainda. Olha! Eu escutava a missa tudo em latim, não entendia nada do que se falava. Quando terminou a missa, foi todo mundo embora e eu fiquei sentado no degrau da escada, porque eu não sabia ir para casa. Porque eu saí procurando... Você foi no dia conto com o sino, não é? Aí, as mulheres cuidavam lá, tinha uma freira, elas me levaram para a casa das freiras. Aí, na casa das freiras, um bairro pobre, cidade pequena, o povo começou a falar, a boca miúda foi indo até que cheguei na minha casa. Me levaram na minha mãe. Chegou lá na casa da minha mãe, tinha polícia, minha mãe tinha sido sequestrada, tudo. E aí, as mulheres falaram para ela, ele tem vocação. Aí, eu vou acelerar o processo aqui. Isso tem na internet, no YouTube, tem uma reportagem que o Cabrini fez comigo, o grande Cabrini. E o Cabrini fez a reportagem da minha vida e eu contei essa história para ele. Ele quis conhecer a igreja. E, quando ele chegou na igreja, eu mostrei para ele, na igreja tem a torre da igreja. Detalhe, nunca teve sino. A pessoa que ia dar um sino para a igreja, a cidade pequena, os fazendeiros, empresários, a pessoa morreu. Então, a igreja tem a torre até hoje, mas nunca teve sino. Mas eu acordei com a batida do sino por várias semanas. Então, eu fui escolhido por Deus para uma missão. Se eu não fosse pastor, teria me tornado padre. Mas eu ia ser um padre do barulho. Ser um padre tipo Marcelo Rossi, Fábio de Mello. Esses caras, sim. Com certeza. Então, tudo começou assim. Então, a minha vocação veio muito cedo. Como eu fui para a igreja muito cedo, fui e gostei. Não parei mais de ir. Todo domingo, eu ia. Com oito anos de idade, eu comecei a fazer catecismo. Com oito anos. E eu fiz a primeira comunhão. Acho que fui o primeiro menino do estado de São Paulo a fazer a primeira comunhão com dez anos de idade. Que, geralmente, é com doze. Eu fiz com dez anos, porque com nove anos eu já dava aula de catecismo para os alunos. Quando a professora faltava de sábado, eu dava aula sobre a Bíblia. Eu usava, inclusive, a Bíblia. Eu chamava a Bíblia Ave Maria, que era da patroa da minha mãe. Minha mãe, nessa época, era lavadeira. E a patroa dela me emprestou a Bíblia dela. A Bíblia de Carpazú. E eu lia essa Bíblia inteira com nove anos de idade. Então, foi tudo muito precoce. Não entendia nada. Tinha dificuldade para ler, porque a Bíblia tem muitas palavras difíceis. Claro, claro. Mas eu lia aquela Bíblia inteira. Então, eu venho... Desde que eu me entendo por gente, Deus, igreja e a sua palavra fazem parte da minha vida. Olha que bênção. E eu sei, assim, o Marco, como meu amigo, eu já tive a oportunidade de a gente conversar muito sobre sua história. E toda vez que eu escuto, eu me emociono. E você ali, você falou, encontrou Jesus, mas passou também por muitos outros momentos. Meu Deus, perrengues não faltou. Eu estava até falando aqui agora há pouco nos bastidores com o produtor aqui do podcast, que ontem, antes de viajar, eu fui na minha mãe, Dona Lúcia. Dona Lúcia que me deu trabalho. Eu orei 30 anos para Jesus salvar a minha mãe. 30 anos. Você que está me assistindo, não desiste da sua família. Se estabeleça, fique debaixo da promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tem DVDs meus, mensagens, você que diz que me acompanhou muito. Já vi. Deve ouvir eu falar assim, ô irmãos, eu estou aqui hoje pregando, mas enquanto eu estou aqui, minha mãe está no forró. Eu vi, dia da aprovação. Minha mãe é para o forró dançar. Filho único de uma mãe solteira, sem nome de pai, no documento. Minha mãe indo para o forró da vida e eu pregando. E por 30 anos orando, esperando o dia. E Jesus salvou minha mãe. E eu batizei minha mãe tem dois anos e meio. Foi um dia assim, foi um marco na minha vida. A Dona Lúcia aceitou Jesus, se batizou e logo ela adoeceu. Eu até fiz um videozinho, que minha companheira deve ter visto, a minha mãe falando. Eu perguntando para ela o que ela achava do cigarro. Porque hoje a doença crônica que ela tem é por causa do cigarro. Por mais de 50 anos fumando. O pulmão dela é podre. Minha mãe está viva por um milagre. Aí ontem eu estive lá, eu fui medir a saturação dela, Dani, para você ter uma ideia, estava 51 por 110. 51 a saturação de oxigênio no sangue e 110 batida cardíaca. Pessoas durante a pandemia, com 60, já iam para a intubação. Já iam. Já iam para, com certeza. Ela está viva por milagre. Ela fica com oxigênio todo dia. Aí ontem, eu sentei com ela para tomar um café e ela começou a falar do passado. Até começou a chorar ela e eu segurando, porque ela não pode ter emoção. Pode porque o coração acelera de novo. Mas ela não aguentou. Ela contando a nossa vida. Ela lembrou que quando eu era menino, eu engraxava, antes de engraxar sapato, eu vendia picolé. Conhece vendedor de picolé? Eu fui vendedor de picolé. E ela contou que eu passava o dia inteiro vendendo picolé. Chegava, quando eu entregava lá, fazia o acerto com o dono da quitanda, ele me dava o meu dinheirinho e levava para a minha mãe. Dava na mão dela. Ela falou que quando eu dava na mão dela, aí eu falava, mãe, agora me dá um dinheirinho para eu chupar um picolé. Ela falou, mas como assim? Você estava com o picolé lá, mas você não gastava. Ela disse que eu não gastava. Era o respeito que eu tinha por ela. Então, eu ia para casa, ela me dava o dinheiro, eu ia lá e comprava o picolé. Então, ontem, ela começou a falar isso. Depois que eu saí de perto dela, eu entrei no banheiro e chorei bastante. Porque a vida... Estou com a voz embargada já. Essas coisas não pode ter, não. Porque a vida é assim. A vida é feita de fases. Eu sempre digo que a vida é uma grande roda gigante. Falo isso nas pregações. Às vezes, você está aqui embaixo e a vontade que a pessoa tenha saído da vida. Se matar. Como eu tive amigos que morreram, que se mataram. Vou puxando o assunto aqui, vou lembrando. Fui, eu estava perguntando. Como a vida, minha vida é uma vida de muita pobreza, extrema pobreza, a Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. Todos os meus amigos eram amigos de periferia e da pesada. Eu me envolvi com droga muito cedo. Então, os meus amigos, os que eu não enterrei, porque trocaram um tiro com a polícia, tiveram overdose, mas não era overdose de qualquer coisa, não era overdose de cheirar cola. Já viu alguém morrer de cheirar cola? Tive um grande amigo, Hércules, menino querido, morreu cheirando cola. Tive dois, tive o Kika Break, tive o Fu, morreram trocando tiro. A polícia entrou dentro da casa e matou-se debaixo da cama. Então, esses eram os meus amigos. Então, olha de onde Jesus me tirou. Tem um deles que hoje congrega comigo, e eu tive a oportunidade de consagrar ele a pastor, que o apelido dele é Deda, mas o nome dele é Leonildo. O Leonildo ficou numa cadeira de rodas por seis anos. Ele trocou tiro com a polícia, e o tiro pegou na terceira ou quarta vértebra e paralisou as pernas dele. E aí, eu fui na casa dele, evangelizei ele, com muita dificuldade, eu levei ele para a igreja, e Jesus foi, hoje ele anda, anda sem o apoio de muleta, ele saiu da cadeira, foi com a muleta, e hoje ele é pastor de meninos drogados. Glória a Deus. Nós trabalhamos com recuperação de drogas dependentes. Ele que pega e leva os meninos para a casa de recuperação, que vai cuidar deles. Então, a vida era toda assim. Quantos anos você tinha, Marco, nesse momento em que você foi convivendo, todos os seus amigos do seu entorno eram de periferia, como você falou, mas você já tinha passado por um momento menor, pequeno, de conhecer Jesus, de fazer catecismo, de se entregar. Eu conheci Jesus na igreja católica. Eu sempre digo, a igreja católica é uma boa igreja, só que ela não te deixa se aprofundar. Perfeito. O cristão católico é muito raso. Ele conhece mais o que o padre fala do que está escrito na palavra. Então, quando você não tem profundidade, o primeiro vento que vem, a gente arranca da igreja. E eu saí da igreja com 12 anos, porque foi a idade que eu conheci os bailinhos. Lá no interior chamava brincadeira. Vamos numa brincadeira? O que era uma brincadeira? Uma casa, alguém tinha um aparelho de som que era raro ter. Aí a pessoa colocava um disco lá para tocar, chegava os sofás para longe, ficava todo mundo dançando ali. Então, quando eu comecei a conhecer as danças, e não é para recirir, eu te dou um casco na cabeça. Eu amava break. E eu dançava break. Dá para acreditar? Olha isso, com 12 anos. Eu estou tentando imaginar. Eu tinha pedido para dar uma palhinha aqui. Tem um videozinho meu no TikTok, eu fazendo o passo do Moonwalking, do Michael Jackson. Isso explodiu. Você não viu isso não? Eu de terno e gravata. Estava sem terno, estava de colete e gravata. Lá nos Estados Unidos, um idiota que trabalha comigo filmou. Eu vi. E soltou. Então, eu sempre gostei de música. Então, quando eu fui para essas brincadeiras, aí me levaram para os bailes. E aí, nos bailes, eu conheci as drogas. Para não ser diferente dos amigos. Claro. Aí, quando eu comecei a me envolver com droga, eu fui me afastando da igreja, automaticamente. Você começa a... Você quer curtir a vida. A palavra era, você queria curtir a vida. E não foi muito tempo. Ainda bem que não foi muito tempo, porque senão eu estaria morto. Com 13 para 14 anos, em 1987. Fevereiro de 1987. Uma semana depois do carnaval. Um amigo meu, que eu trabalhava numa empresa, chamava agropecuária J. Mendonça. Eu era office boy. Na verdade, eu era um office boy abaixo dos office boys, porque eu era guarda-mirim. Guarda-mirim. O guarda-mirim era uma entidade que tinha na minha cidade, cuidada pelo Lions Club e o Rotary, que ajudavam filhos de famílias extremamente carentes. 90% dos guarda-mirim ou eram filhos de mãe solteira, ou eram meninos sem pai e sem mãe mesmo, criados por amigos ou instituições assim. Então, eu fui guarda-mirim e eu trabalhava numa agropecuária J. Mendonça, no escritório. E eu me lembro que eu fazia o arquivo. Olha, eu sou da época de arquivo ainda. Mas eram pilhas, porque o dono da agropecuária tinha, na época, acho que umas 20 fazendas. Então, todas as notas de implemento... Eu passava o dia todo sentado no chão, não tinha uma escrivaninha para mim, e eu ficava mexendo com o arquivo. E, na mesma sala, ficava um rapaz que se chamava Ronaldo, e o Ronaldo trabalhava com uma máquina elétrica desse tamanho, acho que era o tatataravô do computador. Era uma máquina de contabilidade, onde fazia todos os lançamentos para fazer a contabilidade das empresas. E eu estou ali mexendo com o arquivo, sentado no chão, e o Ronaldo começou a suviar. A melodia que ele assoviou, ela entrou dentro do meu coração, e eu tive uma crise de choro, do nada. Quando ele me viu chorando, ele parou, ele veio e falou, você está bem? Eu falei, estou, você está chorando por quê? Eu falei, não sei. Você começou a suviar, eu comecei a chorar. Aí ele falou assim, você sabe que eu estou assoviando? Eu falei, não. Ele falou, estou assoviando num hino, num louvor. Aí ele falou, você quer ouvir eu cantar? Eu falei, quero. E ele cantou para mim, Deus está aqui. Tocou a voz muito afônica, senão eu ia tentar cantar. Conhece esse corinho? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Então, ele assoviou essa melodia. E isso entrou dentro do meu coração. E ele percebeu que o meu coraçãozinho era um solo fértil. E ele começou a plantar Jesus dentro de mim. Ele sabia já que ele ia para as quebradas. Ele falou, você não precisa disso. Ele sabia que eu era filho de mãe solteiro, que eu carregava traumas por isso, que eu era muito pobre. E ele foi trabalhando, trabalhando, até que um dia ele me chamou para ir em um culto, numa quinta-feira. E eu fui no culto na quinta-feira. Igreja Evangelica Assembleia de Deus, na Avenida 11, número 811, na cidadezinha de Orlândia. E eu cheguei no culto, era o famoso culto de Pedro, Tiago e João. O culto não vai ninguém. Vai lá meia dúzia de gato pingado na igreja. E eu estava lá. E o culto pentecostal, Dani, ele é carregado de misticismo. O misticismo nosso, quem está me ouvindo, por favor, não pense que eu estou pregando heresia, é aquilo que é sobre-humano. Tudo que é sobre-humano é místico. Não importa se é o espírito do homem com o espírito de Deus unido, ou se é o espírito do homem com o espírito do mal unido. Tudo isso é místico. E sentou do meu lado um rapaz, depois fiz amizade com ele, chamava Márcio Sestari. O Márcio era, por incrível que pareça, ele morava no mesmo bairro que eu, e a gente não se conhecia, ele morava em uma rua perto da minha. E o Márcio era um menino muito pobre também. Tanto que ele só tinha dois dentes na boca. naquele culto. Eu olhei, eu vi dois dentes na boca, eu falei, é o zagueiro e o atacante. E o Márcio, ele era muito fervoroso. Estava pregando lá o presbítero, o irmão Jonas. Eu não sei o que ele pregou, não entendi nada, porque eu nunca tinha participado de um culto pentecostal. E eu só sei que esse homem pregava, ele dava uns pulos para cima. Tinha hora que ele parecia lutador de Kung Fu. Ele esticava o braço para cá. O que é isso? Aí, o Márcio aqui do lado, cada vez que ele fazia uma coreografia lá, o Márcio aqui falava umas coisas que eu não entendia nada, mas me arrepiava tudo. Eu até me afastei dele, porque eu achei que era uma coisa esquisita. Porque eu morei do lado de uma pessoa que ela recebia encosto. Nós moramos em uma casa de parede meia, que era essa casa de dois cômodos. Dois cômodos para cá, morava outra família. Era uma parede que separava. E o homem de cá, ele recebia uns encostos lá, que ele caía, quebrava toda a casa. Eu morria de medo. E o Márcio estava recebendo alguma coisa também. Só que o dele não me dava medo. Tanto que quando terminou o culto, aí eu aceitei Jesus. Vamos por parte. Quando ele terminou lá, o pastor terminou de pregar, o presbítero, ele perguntou quem gostaria de aceitar Jesus. Eu não sabia o que era isso. O Ronaldo, que me levou, veio até mim, ele saiu lá da banda, que ele tocava trompete. Ele veio até onde eu estava, falou, você não quer aceitar Jesus. Eu falei, o que é isso? Você não quer sentir aquilo que você sentiu naquele dia? Eu falei, o que eu tenho que fazer? Você tem que ir lá na frente. Eu falei, mas eu não estou conseguindo. Minha perna travou. Vamos que eu te ajudo. E eu fui. Dobrei o joelho lá na frente. Outra crise de choro. Fiquei até com vergonha, porque eu não chorava desse jeito. Aí eu tive uma outra crise. Só que essa vez, esse choro me limpou. E aconteceu alguma coisa dentro de mim. Porque depois desse dia, eu nunca mais coloquei maconha, cheirei cola e nem cheirei cocaína. Aconteceu algo sobrenatural. Não precisei de ir para instituição nenhuma. Aconteceu ali, naquele dia, naquele momento. Voltei para o banco, terminou o culto, eu perguntei para o Márcio. Eu falei, Márcio, a sua mãe trabalha com floricultura? Ele falou, não, por quê? Você passou a reunião inteira falando, samambaia, samambaia. O que é samambaia? Eu entendi a samambaia, mas ele estava falando em línguas estranhas. O fenômeno de atos dos apóstolos, capítulo 2, o batismo com o Espírito Santo. E aí eu fiquei mais assustado. Ele falou, mas o que é isso? Ele falou, isso é o que Jesus tem para você, para a sua vida. Eu falei, onde? Ele abriu a Bíblia. Essa é a diferença do católico e do evangélico. Qualquer cristão evangélico leigo, ele conhece alguma coisa da Bíblia, ele abre e te mostra na Bíblia. E te ensina o que você não conhece, mas você tem a oportunidade de aprender. Na Igreja Católica, eu conheci a palavra pentecoste, mas não sabia o que significava, porque ninguém nunca me explicou. Na época, ainda não tinha a vertente do movimento carismático na Igreja Católica. É o que hoje a Igreja Católica tem no movimento carismático. E aí o Márcio abriu a Bíblia dele e me mostrou em Atos, capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento, de um barulho forte, impetoso, que encheu toda a casa, onde estavam sentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Quando ele me mostrou isso, ele falou, isso aqui é para você também. Eu falei, mas o que acontece quando eu falo em língua? Ele falou, você vai ficar poderoso. Mas poderoso no quê? Não tem, você tem que buscar. Eu falei, então eu vou buscar. Deixa fluir, vai buscando e vai deixando fluir. E aí eu me envolvi com crentes desse tipo, que acreditavam em milagres. Eu fui orando, orando, buscando. E Deus fez uma obra na minha vida de fato. E aí eu fui batizado com o Espírito Santo dois meses depois. Fui batizado nas águas com dois meses também. Fui batizado nas águas e uma semana depois eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E comecei... Como eu já tinha um conhecimento da Bíblia, a igreja evangélica dá oportunidade para você a qualquer hora. É verdade. Em terra de cego, quem tem o olho é rei. É verdade. Se você sabe qualquer coisa da Bíblia, eles vão te dar oportunidade. É verdade. E aí me deram oportunidade. Eu já falava alguma coisa, eu fui professor de catecismo, foram me lapidando, que era uma joinha bruta, fui tirando os ranços, e eu me tornei um pregador. Fui professor de escola dominical, fui líder de jovens, fui diácono, o pior diácono da igreja. Diácono impaciente com criança. Oh, meu Deus. Porque a tal da criança evangélica pentecostal, ela é diferente. Ela é diferente. Ela tem um tchan a mais. Um fogo. É um fogo a mais. É, tem um fogo. Eu tinha um menino na minha igreja que ele passava debaixo da perna da gente. Pensa-se numa criatura incrível, que era assim, se as crianças, normal, era movida a pilha raiovaque, a dele era alcalina. Aquele menino era pilha alcalina. Então, eu fui diácono. Porque o diácono, para quem está assistindo e não sabe, o diácono é um oficial da igreja. É uma função ministerial, mas ele é um oficial. Ele cuida daquilo que o púlpito não cuida. Ele cuida de ficar na porta, recepcionar, cuida das crianças, ajuda a olhar o carro, cuida das viúvas, dos órfãos, faz visitas, essas coisas. Então, fui um diácono, depois fui consagrada para o esbítero, e aí começou toda a minha caminhada. Aliás, a minha caminhada começou como diácono. Sim, sim. A sua caminhada começou no sino ali. A verdade é essa. Tem uma experiência que eu gosto muito da vida do pastor Marco, que foi, na verdade, a sua chamada para esse movimento pentecostal, que eu digo, o teu ministério, que foi aquela experiência que o senhor teve na janela. Posso contar? Por favor. Eu vou acelerar o processo da janela. Imagina que o ministério é uma construção. A vocação divina é uma construção. Deus vem, vai te dando os ingredientes, você vai batendo, vai ficando o bolo. Quando o bolo está pronto, antes de ser servido, vem o boleiro e coloca a cereja do bolo. Então, o ministério foi sendo construído, a vocação, a vontade de pregar, tudo isso. Já era diácono, já pregava. E nós tivemos uma experiência horrível na minha cidade. Cidade pequena. Tudo que acontece de ruim em uma cidade pequena, a cidade toda fica sabendo. E a nossa igreja passou por escândalos, mas não foi um. Foi uma série de escândalos sucessivos, que duraram três meses de escândalos, que eram para destruir qualquer igreja do mundo. Ainda mais em cidade pequena. Tivemos problema com... Bom, para você ver que não é só na sua igreja que tem problema, viu? Imagina que na nossa igreja nós tínhamos um músico, o menino que tocava guitarra, a gente pedia dele para tudo, que ele fazia sem música, a igreja parece que não caminha direito. E esse menino, um dia, ele foi preso. Preso por quê? Porque na cidade tinha um maníaco, que de madrugada, quando as mulheres desciam as avenidas para... saíram do bairro para ir para o centro, ele saltava do meio do mato e expunha a nudez dele. Era um maníaco. Aí a polícia fez uma campana e pegou o maníaco. E quem era o maníaco? O moço. O moço que tocava guitarra na nossa igreja. Imagina como ficou a igreja. Claro. Na semana seguinte, outro escândalo. Na nossa cidade tem uma empresa que se chama Morlan, Metalúrgica Orlândia, é a maior empresa da cidade. Então, imagina como será a maior empresa da cidade, uma das únicas, tinha três empresas só, tinha o Brejeiro, a Intel e a Morlan. Na época tinha uma outra empresa que estava quebrada, que era a Comove. Então, três empresas. Uma cidade de, na época, 35 mil habitantes. 10% da cidade trabalhava nessa empresa. Imagina, claro. E 10% ali representavam quase que a cidade toda. Porque um pai deixava em casa a mãe, o filho, etc. Perfeito. Esse tinha um irmão da igreja, ele tinha uma menina pequenininha. E essa menina era levada para a igreja, ela tocava teclado. A gente vê que o pai não deixava ela andar sozinha, superprotetor, até que a gente descobre que o pai era pedófilo. E pior, um pedófilo que promoveu um incesto. Ele abusava da própria filha. Filha de sangue. Menina criada na igreja. Imagina, ele abusava da menina há dois anos. E aí, quando ela contou para a mãe, a mãe não suportou, a mãe foi à delegacia, que foi preso, esse homem acabou ficando cego na cadeia. Porque o tratamento com pedófilo em cadeia era violenta. Então, vai somando. E outras coisas mais que eu vou até deixar, porque é coisa muito ruim para falar. Resultado. Nossa igreja, que tinha umas 400 pessoas, da noite para o dia ficamos com 20 crentes. 380 pessoas não tinham coragem mais da igreja. Porque era vergonhoso andar na rua e falar que era da igreja. Porque o escândalo foi muito grande. Nesse período, Renan, chega na nossa cidade, porque culminou com um problema com o pastor, aí tiveram que trocar o pastor. E o pastor que chegou era um homem muito querido, chamado pastor Valdivino. E o pastor Valdivino, ele era lá do Nordeste, e ele tinha um jeitão dele de falar. A gente do Sudeste não era muito acostumado. Interior. A capital paulista é acostumada com o jeito norte, nordestino principalmente. No interior, não. Então, ele chegou muito dado, muito engraçado, e ele fez uma reunião com os obreiros. E eu era diácono nessa época. Aí ele falou assim, gente, olha, eu cheguei de viagem, muito cansado. Quem de vocês aqui quer o pregador? Sempre tem um. Aí todo mundo apontou o dedo para mim. Eu marco. Ele falou assim, Marco, então você prepara para trazer uma palavra hoje à noite, tá bom? Eu falei, pastor, não vou pregar. Ele falou, mas você não vai pregar por quê? Eu falei, pregar, pastor? Que jeito? O senhor não sabe o que o senhor veio fazer aqui, não? Não falaram para o senhor os escândalos? Não falaram que o senhor está vindo aqui para descascar um abacaxi? O senhor está pegando uma igreja que está ferida, quase morta. O povo não acredita. O senhor quer que eu pregue? Ele olhou para mim bem sério, ficou em silêncio. Aí ele soltou a dele. Você é um homem de Deus ou é um saquinho de pipoca? Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Oxe. Todo baixinho invocado. E eu sou invocado. Eu falei, não, eu sou um homem de Deus. Então prove e prega, rapaz. Frouxo. Medroso. Ninguém nunca tinha falado isso para mim. Ele falou, não, eu não sou medroso nem frouxo. Pois eu vou pregar, pastor. Pode me esperar que a noite eu estou aqui. Aí, nisso, eu saí da reunião, era umas cinco e meia da tarde, no domingo. Fui para casa. Olhei para a Edileuza. Eu já era casado. A gente morava em uma casinha pequenininha também. Três cômodos. E eu falei para a Edileuza. Edileuza, você entra no quarto, fica ali, porque eu vou dobrar meu joelho aqui, porque eu preciso falar com Deus. Ele falou, por quê? Porque o pastor me desafiou. Você sabe como é que está a nossa igreja. Ninguém vai para o culto. E é muito difícil pregar nessa situação. E eu preciso que Deus fale comigo. Na época, a gente não podia ter televisão nessa época ainda. Era tudo do diabo. Eu tinha uma toca-fita. E eu coloquei uma fita com um cantor. Eu sempre gostei de fundo musical para orar, para pregar. Aliás, eu fui o primeiro a introduzir na Semana de Deus a pregação com fundo musical. Então, eu já orava com fundo musical. E eu coloquei uma música para cantar. E quem estava cantando no fundo é um cantor carioca. Talvez o mais antigo cantor carioca do Rio de Janeiro. Vitorino Silva. Vitorino Silva. Pastor Vitorino. Está vivo ainda, não é? Está vivo. Esses dias eu vi uma live dele, um vídeozinho, ele cantando na garagem da casa dele. Botou 20 pessoas. Ele falou, agora vocês no coro. Quem consegue cantar igual o pastor Vitorino? Não, ninguém. Pastor Vitorino. É uma lenda viva. Muito querido. Uma lenda viva. Aí, eu botei a música do pastor Vitorino e comecei a orar. Minha oração não durou cinco minutos. Eu falei, Deus, o senhor nunca me deixou sozinho, mas hoje eu preciso de algo mais. Eu preciso de um sinal de que o senhor está comigo. Do encosto do sofá, saiu um vento quente, mas um vento forte, que bateu na minha testa com uma violência tão grande que me jogou para trás. Eu caí para o chão e não consegui mais abrir o olho. Sabe quando você está... Não sei se vocês já tiveram experiência, você tem uma luz muito forte, você está com o olho fechado, fica todo vermelho, que você vê a luz atravessar a pele. Meu olho ficou desse jeito. E o meu corpo todo arrepiado foi me dando um medo, um calafrio, um temor. Eu fiquei em posição fetal, igual um feto debaixo da mesinha de centro da sala. Falei, Deus não me mata. O que eu fiz de errado? Eu senti que era a morte que estava chegando. Porque era muito forte. E não foi a morte. Do meio disso, saiu uma voz. Aquela voz que a gente escuta quando recebemos a chamada. E ele falou comigo, não é a morte. Hoje eu te dou um ministério de fogo para as nações. Onde você não for, a sua história irá. E eu vou levantar um exército através da sua vida. Deus falou comigo. Quando eu consegui abrir o olho, voltei em mim, eu estava chorando. Para mim não tinha passado cinco minutos. Quando eu levantei, tinha passado mais de 40 minutos. Quase uma hora. Nessa epifania. Essa é a palavra usada. Foi uma epifania. Foi um toque transcendental divino. E eu chorando muito, eu abri a porta do quarto. Aí é a minha esposa que conta. Ela disse que eu entrei no quarto estranho, falando em língua sem parar. Ela disse que eu nem tomei banho, eu me troquei. E entramos dentro de uma brasilinha velha que eu tinha. E fomos para a porta da igreja. Cheguei na porta da igreja, eu era diácono, ela entrou, sentou, e eu fiquei na porta da igreja para recepcionar os irmãos. Ela e os irmãos contam que eu fiquei na porta com a mão assim, como se tivesse abraçado alguém, e eu ficava conversando com a pessoa. Eu não me lembro de nada disso. Não me lembro de nada disso. E eu só me lembro dessa parte que eu vou falar agora em diante, eu me lembro. Eu me lembro que o pastor disse, vamos ouvir agora o diácono Marco Feliciano. Aí eu fui para o púlpito. Quando eu cheguei no púlpito, a igreja estava cheia. A notícia do pastor novo esparramou. E as pessoas que estavam fora vieram para ver o que ele ia falar, como seria o culto depois de tanta história. E o pastor não pregou, ele me chamou para pregar. E o menino até hoje o texto que eu abri para ler, João 3 e 8. Porque como um vento soprou sobre mim, eu li o que está escrito na palavra do Senhor João, capítulo 3, versículo 8. O vento assopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Li o texto e fechei a Bíblia. E fiquei olhando para o povo. Não sabia o que pregar. Começou a acontecer uma manifestação dentro da igreja. As pessoas começaram a ficar em pé do nada. E começaram a adorar a Deus. Começaram a falar em língua. As pessoas começaram a cair no chão. A cair. Como se o mesmo vento que me visitou visitasse eles. Com você ali dentro. O culto, isso era o quê? Umas oito horas da noite. O culto foi até uma da manhã, quase. Sem eu pregar. Jesus fez algo naquele culto. Batizou com o Espírito Santo, curou. E ali as pessoas começaram a ver ele tem uma chamada diferente. Nós tínhamos uma congregação do outro lado da cidade. E aí o pastor falou, olha, quarta-feira, Feliciano está escalado para pregar lá na reunião. E eu fui. Cheguei lá e falei assim, não tem nada para pregar, vou fazer a mesma coisa. A igreja encheu de gente de novo. Eu li o texto de João 3 e 8 e fiquei olhando para o povo. O mesmo fenômeno. É a notícia esparramou no campo. Daí começaram a me convidar para pregar. Aí que eu comecei a preparar mensagens, porque eu dava testemunhos. Sim. Eu não era um pregador de profundidade. Eu dava testemunhos, mas eu comecei a pregar. Assim nasceu o ministério. Nossa, é impressionante. E, de fato, essa unção, essa chama, esse fogo, ele tem... se esparramou para o Brasil. Eu lembro da primeira vez que eu vi o pastor Marco pregar. Foi em 2002, em Jardim Primavera. Acho que a primeira vez que ele foi em Duque de Caxias, num galpão. Pararam a rua, fecharam a vinda principal da igreja, era um galpão, telão do lado de fora. O que tinha de gente dentro tinha o dobro do lado de fora. Na época, melodia, cobriu a programação, vários cantores. E foi a notícia que parou o bairro Marco Feliciano, aquela coisa, e o auge dele pregando os ideões. E eu fui mais ao Espírito Santo nesse dia. Olha aí. Nesse dia, eu fui mais ao Espírito Santo. Você faz parte do exército que Deus falou que ia levantar. Meu pai, meu pai que me conta, porque eu era criança, tinha sete para oito anos de idade. Eu nasci em 95, 2002 para 2003. Aí, meu pai fala, meu pai estava fazendo a segurança do evento. Meu pai sempre foi grandão. Ele era presbítero da igreja. Aí, eu estava brincando no meio das crianças, lá de fora, onde fecharam a avenida. Aí, quando o pastor Marco chamou, quem que ia ser para o Espírito Santo vem na frente? Aí, meu pai foi lá, me pegou, me levou lá na frente, botou no meio da multidão, falou, fica aí, não sai daí. Só que eu não entendia nada, não sabia o que estava acontecendo. Eu era uma criança, entendi o conteúdo do culto, mas não tinha essa experiência com Deus. Aí, revoltado, porque eu queria estar brincando com as crianças. Aí, eu estou sentado, fiquei em pé, com raiva, porque eu sabia que, se eu fosse estar ali, meu pai me bater, desobediência, meu pai não aceitava a desobediência, eu falei, fiquei lá. Só que aí, eu estou vendo aquele alvoroço, porque sempre foi muito forte, assim, o que Deus faz através do pastor Marcos. E pessoas eu vindo, pessoas caindo, pessoas sendo batizadas, crianças já sendo batizadas perto de mim. Aí, eu falei assim, pô, estou aqui, tenho que fazer alguma coisa. Aí, eu comecei, glória e aleluia. Glória e aleluia. Deu cinco minutos, minha linha enrolou, fui batizado com o Espírito Santo, na hora recebi variedade, e eu lembro que eu só senti meu corpo subir. Quando abri o olho, já era outro dia, meu pai falou assim, olha, eu te trouxe no colo, você falando em línguas estranhas. Eu te botei para deitar, você dormiu, falando em línguas. E acordei, nunca mais me lembro disso. E estava vindo aqui na minha mente uma coisa para eu explicar para as pessoas aqui, que eu comecei o podcast dizendo que tem pessoas que nascem de cem, cem anos. Eu quis dizer que existem pessoas que têm uma chamada específica. Sim. Jesus não teve doze discípulos, como muitas pessoas pregam. Ele teve centenas de discípulos. Inclusive, em Lucas 10 e 19, ele montou uma comitiva de setenta discípulos. Então, ele teve centenas. E todos esses discípulos que seguiam ele, seguiam por causa do que ele pregava, dos sinais e tal. Mas, no meio dessas centenas, teve doze que ele escolheu de maneira especial. Uau. Pedro. Pedro não veio seguir Jesus de qualquer forma. Ele veio porque ele viu o milagre do peixe. O peixe é maravilhoso. Mateus veio porque Jesus chamou ele. Ele vem que eu vou. Chamou ele pelo nome. Porque ninguém podia saber o nome porque ele era um cobrador de imposto, as pessoas iam matar ele. É verdade. Então, todos os que têm uma vocação divina passam por uma experiência que transcende o natural. Paulo de Tarso, no caminho de Tabasco, profeta Ezequiel, todas as pessoas que Deus vocaciona para uma missão extremamente exclusiva, essas pessoas são marcadas com algo sobrenatural. Isso existe, inclusive, na cultura católica. Os santos, São Francisco de Assis e todos os demais, todos eles têm uma história de uma epifania. Em algum momento, eles saíram, se fosse hoje a molecada, eles saíram da casinha. Pessoas que pisam com um pé na terra e o outro pé em outro mundo, que é o mundo invisível. Então, tudo isso aconteceu na minha vida e nós estamos aqui até hoje. Firme. E vê como as coisas são, não é, Marco? o Renan, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo e nós fomos construindo o nosso projeto, a primeira coisa que eu ouvi é que esse menino vai ser o novo Marco. Então, olha como Deus vai construindo de uma maneira que, quando a gente olha, tudo faz sentido. E a gente está aqui sentado nessa mesa falando, certamente todo mundo aqui já se conhecia, todos têm história, mas, assim, olha como a presença de Deus, ela vai juntando e no momento certo. Na minha vida, eu digo isso para todo mundo, você sabe disso também, falhei um pouco para o pastor Marco, assim, eu tenho muitos pastores como referência, eu tenho meu pai que eu, assim, o meu primeiro contato com a pregação foi a partir do meu pai, mas, assim, a história que eu tenho com o pastor Marco é muito forte porque, de fato, o pastor Marco sempre foi uma direção para mim e muita coisa na minha vida. A forma de se vestir, eu, cara, a minha família, meu pai, minha mãe, sempre muito humilde, meu pai trabalha, trabalha até hoje, eu que tirei ele do serviço atual dele, de trabalho de serviço gerais, meu pai era porteiro de segurança, fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. Minha mãe, faxineira, então, assim, sempre foi muito limitado. Então, eu pedia meu pai terno, minha mãe não tinha condições para comprar terno. Eu pedia à minha mãe, mãe, quero suspensório, perturbava de aniversário suspensório, ele não tinha dinheiro, nunca tinha, nunca tinha, não podia. Aí, quando eu conheci os ideões, que é a primeira pregação do pastor Marco que eu vi em DVD, foi a Dia da Aprovação, fora as outras que eu vi de Fita K7, CD, eu ouvi CD do pastor Marco, eu comecei a catar tudo que eu podia dele. Aí, eu falei assim, a primeira vez que eu vi é o DVD do Dia da Aprovação, foi o primeiro DVD que eu vi dele, falei assim, eu quero, mãe, eu quero ir nos ideões, aí minha mãe não tinha dinheiro para pagar para mim. E aí, mãe, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então, o pastor Marco foi muito tudo, assim, a forma que eu me desenvolvi, e as pessoas profetizavam para mim que eu chegaria nos ideões, aquela coisa, eu recebia profecias, porém, eu, eu quero até deixar isso registrado, quando eu era criança, a criança, toda criança tem aquele super-herói, né? Sim. O Superman, um desenho, e eu, quando eu era criança, eu sempre fui uma criança normal, porque eu nunca gostei de desenho infantil, assistia, porque, como toda criança, meu irmão assistiu, eu assistia com ele. Agora, a pessoa que eu colocava como um herói para mim era o Marco Feliciano. É o homem de terno, não é o homem de canto. De juntar, de juntar DVD, de juntar coisa, foto. A primeira vez que o pastor Marco pregou em Campos Elis, onde eu morava, logo depois, ele foi em 2002, em Jardim Mavera, Campos Elis é do lado. É do lado. Foi em 2006. Ele estava em Teresópolis, e ele só chegou para pregar meia-noite no Congresso. E o povo, todo mundo ficou, aquela multidão, e chegou para pregar para mais de 5 mil pessoas. E eu lá esperando ele. Aí eu tive uma estratégia. O culto começava... Começava... Começou que hora? Começou umas 17 horas. Estava lotada. O 5 da tarde... O normal era acabar às 9. Era acabar às 9. Aí o pregador chega meia-noite. O senhor chegou meia-noite. Não copie isso. Não faça. Não faça. Aí eu lembro que o pastor, na época, preocupado, o pastor Melchizedec, preocupado por causa do Congresso, com medo do pessoal achar que ele ia furar, aquela coisa toda. Aí o senhor fez uma ligação de rádio. Aí botou no microfone. Aí o senhor falou assim, ó, avisa o povo que eu estou chegando. Que não sei o quê, vai ter aquela voz. Aí o povo... Aí o povo esperou. Aí eu tive uma estratégia naquele dia. Eu falei assim, cara, eu preciso ter um contato com ele. Porque eu era muito fã. Aquela coisa... Eu falei, cara, eu tenho que ter uma estratégia sem ser... sem ser uma pessoa... É... sem ser invasivo. Aí eu falei assim, cara, uma multidão. Ele não vai me dar atenção. Eu era criança. Eu tinha uma... Em 2006, eu estava com 11 ou 12 anos. Aí eu tive uma ideia. Eu falei assim, já sei. Eu vou tirar foto do povo. Porque todo mundo vinha com a maquininha, né, para tirar foto. Eu falei assim, já sei, vou ficar tirando foto. Aí, cara, uma multidão tirando foto do senhor. E eu olhei toda foto. Eu tirava, deixa que eu tiro. Por quê? Eu ficava olhando ele de perto, assim. Tem aquela admiração de perto. E eu tirava e ficava olhando. Tirava todo mundo. Tirei, 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 tirei. Aí eu fui o último. Isso já era para mais de quase duas horas da manhã. Aí, quando foi algo... Acabou todo mundo. Aí ele pegou e falou assim, meu filho, eu estou muito cansado. Ele falou para mim, posso sentar? Aí ele sentou, puxou a cadeira e eu sentei do lado dele. Aí eu, puxa, comecei a contar. Eu sou fã, fui batizado com o Espírito Santo, o senhor prega também. Isso é minha referência. Ele é ouvindo e tirando a gravata. Eu ouvindo, tirando a gravata, tirando a gravata. Aí, quando eu terminei de falar, ele me ouviu. Aí ele falou assim, meu filho, essa gravata aqui, não fala português, não fala espanhol, essa gravata aqui, ela fala novaiorquina. Ele falou assim, eu comprei lá em Nova York e eu vou te dar. Todo dia que você pregar, prega com essa gravata. Porque, assim como Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na tua. Aí eu peguei aquela gravata, cheguei em casa, minha mãe já estava preparada para me bater, cada hora, porque era criança. Cada hora, claro. Quando ela me viu chegar, com a gravata dele, cara, todo mundo chorou lá em casa. Quem me conhece, sabia da admiração que eu tenho pelo pastor Marco. Aí aquilo ali foi o Marco. Na minha igreja, o campo, todo mundo ficou sabendo essa história da gravata. Não, não, não. Porque eles me viram e foi assim, uma felicidade para todo mundo. Você ainda tem essa gravata? Eu não tenho porquê. Eu fui fazer uma obra missionária, isso já depois de muitos anos. Fui fazer uma obra missionária no interior de Minas. Uma congregação que tinha muitos lá, não estava lá missionária, bem na roça mesmo, vermelho velho, vermelho novo. E eu fui com a gravata, porque eu usava muito. isso já estava com 14 anos, 15 anos. Ele me deu a gravata quando eu tinha 11. Aí quando eu cheguei para pregar, o povo era mais carente, tipo assim, mais necessitado do que eu. Aí a juventude me viu pregar aquela coisa. Pastor, aí me pediram meu colete, eu tinha colete, estava dando colete, me pediram colete, aí eu fui dando, tirei colete, dei bíblia. Aí quando eles pediram a gravata, eu pensei, falei, cara, eu não mente, a do Marco. Falei assim. E como é que eu lembro? Não, não é, eu falei assim. É lógico. Caraca, eu dou, eu não guardo. Eu falei assim, cara, se eu negar, as pessoas podem achar que é egoísmo. Aí eu falei assim, o senhor sabe da história, o senhor é minha testemunha. Aí eu tirei a gravata e dei para o menino. Isso com certeza também deve ter transformado a vida dele e ele, Deus queira que esteja também. Eu dei, eu dei, eu dei, porque eram pessoas necessitadas. Eu acho que eu não daria. Se fosse em outro lugar, eu não daria. Só que ali, 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 mas assim, eu me arrependo, não arrependendo. Eu dei por uma boa razão, mas hoje eu poderia ter guardado ela, estaria como um... A gente está aqui, olha como... O Renan estava contando essa história, lembrei de uma história engraçada. Antes de eu ser pregador, eu fui líder de jovens. E eu lembro que um dia eu fui na cidade de Ribeirão Preto, que mora em Orlândia. E a nossa sede, a sede da igreja era em Ribeirão Preto. E todo primeiro sábado do mês tinha o culto geral da mocidade de Ribeirão Preto. A igreja cabe lá umas 1.400 pessoas. E eu fui, chamei um amigo meu, que era o Elias, falei, Elias, vamos lá para o culto. E ele falou assim, mas vamos fazer o quê? Falei, não, vamos lá, que eu vou pregar hoje. Falei, você está doido, Marcos? Você acha que eles vão dar oportunidade para a gente aqui de Orlândia? Falei, eu vou pregar, vamos lá. Pegamos um ônibus, fomos até Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto, fui até a igreja. Cheguei na igreja, peguei a minha carteirinha de membro e mandei para o púlpito. Desculpa, minha voz é afônica. Aí, a carteirinha chegou no púlpito, o líder da mocidade do campo chamava Francisco, hoje é pastor. Ele olhou a minha carteirinha, não falou nada. A mocidade cantou, quando chegou a hora de pregar, e falei, irmãos, quem vai nos trazer a palavra hoje é um jovem de Orlândia, Marco Feliciano. Bem, você vai pregar. Eu olhei para ele, falei que eu ia pregar, e fui. E foi pregar. Que coragem. Sim. Eu não pregava na minha cidade, na igreja, mas na igreja dos outros eu tinha coragem. Aí, eu fui pregar. Nesse dia, eu fui com um paletó que eu tinha comprado em uma loja da minha cidade, que chamava Vem Que Tem. Era um brechó. Um brechó é lugar de ropusada. E eu fui lá, eu comprei terno nesse brechó há muitos anos. bastava morrer alguém na minha cidade, o telefone da minha sogra tocar, quando eu fiquei mais velho, fala para o seu gênio que chegou um terno novinho aqui. Tinha até a bala, o buraco da bala do defunto que tinha tomado um tiro. E eu fui nesse culto com um paletózinho que eu comprei lá. O paletó era de um pano, Dani, chamado Casimira. Nem você sabe o que é isso. Nem você sabe. Só se tiver alguém com muita idade para saber o que é um pano de Casimira. Casimira era um pano que ele pinica. Pensa num pano que pinica. E aí eu não tinha camisa de mão comprida, estava com uma camisa de manga curta, uma gravata, uma vizinha nossa tinha dado nó para mim, uma gravatinha de crochê, que estava roxo, que ela deu nó, que eu acho que ela queria me enforcar. E eu cheguei com aquele paletó. Quando eu cheguei no púlpito, eu fiquei nervoso e comecei a falar muito rápido e fui transpirando. Quando eu comecei a transpirar, eu comecei... Começou a coçar. A alergia foi crescendo. E não podia tirar a paletó nessa época. Não podia. Então, amigo, eu comecei... E aí eu comecei a falar mais rápido ainda. Foi o break. Também foi dançando o break, ali se mexendo. Mais ou menos. Caiu uma glória naquela igreja. O povo ficou em pé, adoro. Terminou o culto, virou o meu nome esparramu em Ribeirão Preto inteiro. O meu apelido foi Tochinha. Tochinha. Era um menino de fogo. Aí, na semana seguinte, eu perguntei para um amigo, por que estão me chamando de Tochinha? Foi, porque você é um moço de fogo. Mas por quê? Foi, porque ninguém nunca tinha visto um menino tão fervoroso igual você, daquele jeito no púlpito. Falei, fervoroso como? É, você gesticulava. E eu caí na risada. Ah, se ele soubesse. Tem que usar o paletó de novo, né? Eu não estava sentindo nada. Não recebi nada. Era porque piscava. Você estava ficando passando. O negócio pinicava e eu comecei a levantar a mão e os irmãos achavam que era manifestação. Você falou do termo. Você pediu o termo. Eu lembrei dessa história. E, Marco, falando dessa chama... Registro aí. É um bom registro. E falando da Tochinha e da chama, tem uma chama também que acendeu em você e hoje também te permite a ser uma grande voz nossa, do nosso público nesse país. Eita. Eu queria entender, assim, falamos disso porque, como a vida é, né, Renan, da mesma forma que segue seus passos, também teve o seu chamado e eu também tive o meu, mas a gente quer ouvir o seu. Como foi esse momento de transição? E depois falamos também porque foi muito atordoado esse período, não foi? Meu Deus, nem fale. Que rupem uns tambores aí. Olha só, tudo começou em 2004, quando eu fiz uma pregação nos Gideões, que ela acabou me custando muito caro. O que eu preguei lá? Eu disse, se algum dia vocês me verem na política, saibam que eu me afastei do Evangelho e perdi o rumo na minha vida. Acho que para apagar a língua, né? Deus te colocou e falou, agora vai ser. A palavra sai, ela não volta. Eu falei isso em 2004. Em 2006, a Câmara dos Deputados votou um projeto numa quinta-feira, assodadamente, que era o projeto PL 122 de 2006, que é a lei da homofobia. Perfeito. A lei da homofobia era muito complicada, ela é até hoje, porque ela não é muito clara no que é homofobia. homofobia é violência, homofobia é preconceito, homofobia, o que é homofobia? Tudo isso é homofobia, tá? Mas e a minha opinião? É o meu pensamento? E a minha liberdade de consciência? E a minha liberdade de fé? Então, como o projeto não dizia nada sobre isso de maneira clara, e passou na Câmara dos Deputados, isso assustou o Brasil inteiro. Quando começou a surgir a notícia de que, possivelmente, haveria um projeto de lei que obrigariam pastores e padres a fazer o casamento homoafetivo, isso fez com que a igreja acordasse. Acordasse. Quando eu vi tudo isso acontecer, eu falei assim, meu Deus, eu sou culpado disso. Porque eu sou formador de opinião. E tudo que eu falava virava leita. Eu usava uma roupa, os meninos me imitavam. Eu falava, os meninos me imitavam. Como eu falei de política, eu falei, vão me imitar também. E por quê? Mas por que eu falei sobre isso? Porque os meus pais, os velhos pais da igreja, eram contra a política. Sim. Porque eles achavam que a política é trauma. Mas isso não é um trauma nosso. Isso é um trauma desde a igreja protestante. Isso é um trauma que vem lá de Constantino, antes da igreja protestante. No terceiro século da igreja cristã, a igreja vinha vindo, Constantino cristianiza o mundo todo. E aí, só que ao invés de dar liberdade para eles serem cristãos, ele resolveu ser o dono da igreja. Então, ele começou a colocar bispos que eram da confiança dele. E a igreja foi perdendo a sua base espiritual. Por isso que a igreja cristã se perdeu no meio do caminho. Porque ela se miscuiu com a política. Mas era um outro tempo, uma outra história. Era um imperador. Não era uma pessoa isolada. Não era um tribuno. Era o líder de uma nação. Então, por conta disso, nossos pais nos ensinaram que crente não se metia com a igreja. Aí eu falei, mas quem é que vai defender a gente lá? Ninguém gosta de crente. Essa é a realidade. Até hoje, tem muito preconceito. Tanto é que eu não disse ninguém gostava. Eu disse ninguém gosta. A não ser a gente. As pessoas que não são evangélicas têm preconceito, sim, contra nós. Preconceito por causa da nossa maneira de pensar. Gostam da gente. Nos usam. Porque o crente também compra. O crente também vende. O crente também vota. Então, nós somos úteis. Só que, na hora de ver as nossas pautas... Eles não querem. Pelo contrário. Ninguém coloca a cara para brigar por nós. E, veja só, naquela época... Eu fui estudar a visão cristã aqui em Brasília, Dani. Pasmem. O PL122 passou numa câmara que tinha, já naquela época, mais de 50 deputados eleitos pela igreja. Que loucura. E eu perguntei onde esses homens estavam. Cadê a militância pela crença? Aí eles dão a desculpa, porque foi colocado de última hora. Nós sabemos que não é bem assim. Não é bem assim. Nós sabemos que não funciona desse jeito. para se colocar alguma coisa lá na pauta tem que ter um colégio de líderes, tem que ter aprovação. E os líderes sabem quem são seus liderados. Se tem um pastor, um liderado que cuida daquela pauta, ele não vai colocar. Ele não vai colocar. Se colocou é porque ninguém cuidou. Eu percebi que o pessoal não cuidou. E aí eu falei assim, só tem um jeito de consertar essa história. Isso foi em 2006 para frente. Na próxima eleição era em 2010. Aí eu coloquei o meu nome para ser candidato a deputado federal. me enfilei na época ao PSC, que era o Partido Social Cristão, que tinha tudo a ver comigo. E me lancei. Eu me lembro até hoje que o Gilberto Nascimento, que é deputado federal, perguntou, mas você acha que você faz quantos votos? Eu falei, eu não sei. O suficiente, mais um, está bom. O suficiente, mais um, é o suficiente. E era uma incógnita. Eu apanhei demais da conta. na época já tinha internet, eu tinha Orkut, na época, eu estava começando com páginas, e o pessoal começou a falar, mas a igreja vai perder um profeta. Feliciano se perdeu. O homem que vai para a política é porque não tem mais temor a Deus. Vai perder um são. Mas eu apanhei de tudo quanto é lado. em vez de ser a igreja vai ganhar um líder. As portas começaram a se fechar. Mas por que eles falavam isso, Dani? Porque nós já havíamos tido experiência de alguns pregadores que vieram para a política e não deram continuidade no seu ministério. Tiveram que fazer uma opção porque é muito difícil. Eu vou falar para vocês aqui o preço que eu pago para permanecer. Não é fácil. Porque você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo de maneira com excelência. ou você faz uma coisa ou você faz outra. Claro. Então, alguns que vieram se tornaram políticos de verdade. Ao se tornarem políticos de verdade, abandonaram o púlpito, abandonaram as pregações, etc. Então, a igreja tinha medo disso. E fica a rechaça dos dois lados. Aquele que rechaça por ser da igreja e o outro que rechaça porque você está ali e é evangélico. Pronto. Eu não tinha apoio de nenhum grande líder, de nenhuma grande instituição evangélica. Quando souberam que eu era candidato, fecharam todas as portas. Por quê? Nessa época, como já tinham 50 deputados evangélicos, as igrejas evangélicas tinham seus candidatos. Tinham seus candidatos. Então, se eu fosse pregar naquela igreja, a igreja... Você estaria tirando em tese... Isso acontece até os dias de hoje. Eu sei. Isso é uma... Isso, inclusive, é a mão de Deus. As portas vão se fechando. As portas vão se fechando. Mas, veja só, é natural que isso aconteça. Eu não culpo as igrejas que fecharam as portas para mim, porque a igreja é uma organização e ela tem a sua diretriz interna. Perfeito. Internamente, ela falou, nós vamos com essa pessoa aqui. Se elas me colocam lá dentro e o povo me vê pregar, crente é espiritual. Eles vão esquecer o outro. Vão, claro. E vão votar em mim. Com certeza. Como votaram muitos, mesmo você não estando lá dentro, te seguia. As portas fecharam, então o pessoal falou, ele não vai ser eleito. Mas aí eu já tinha um trabalho de mais de 20 anos pregando, 20 anos plantando, 20 anos com milhões de DVDs esparramados. Ajudei a transformar a vida de muitas pessoas pela unção de Deus. E eu falei... Eu me lembro que na véspera da eleição eu não tinha dinheiro. Eu fiz uma campanha sem papel. Não tinha nada. Eu acho que me deram lá... Acho que foi 50 mil, 100 mil papelzinho. Você tinha a sua história, não é? O que aconteceu? Eu fui orar na véspera da eleição. Passei a noite no monte. Falei, senhor, só tem um jeito de eu ganhar. O senhor vai fazer os crentes lembrar de mim. E aí a boca miúda foi indo. Eu saí na televisão umas duas vezes. Os irmãos anotaram meu número. Resultado, 212 mil votos na primeira eleição. Foi o 12º deputado mais votado de São Paulo e, naquela época, o primeiro mais evangélico mais votado... Não, o segundo evangélico mais votado do Brasil, que naquela época elegeu o Antônio Garotinho, que também era evangélico na época, que ele usou a bandeira da igreja. Usou muita bandeira. Então, eu fui o segundo. Isso assustou todo mundo. Inclusive, alguns evangélicos famosos aqui do nosso meio, me chamaram líderes. Onde é que você arrumou tanto voto? As pessoas não entendem, não é? É o coração do povo. É a sua história. Fui para a política, me elegi, vim para Brasília. Cheguei em Brasília e tive um tédio. Um tédio. Porque sempre acostumado a fazer a diferença. Acostumado a chegar no lugar e as pessoas me darem atenção. Aí você chega em um ambiente que tem 512, além de você... Do Brasil inteiro, não é? Você é só mais um. Aí eu descobri que tem um deputado de baixo clero. Eu não sabia o que era isso. Me descobri depois que é um deputado que não faz nenhum tipo de diferença à sua presença ou à sua ausência. Ele é só um voto. E aí eu falei, mas, calma aí, isso aqui não é para mim, não. Aí eu falei, não, não, tem que dar um jeito. Aí eu falei, não, eu vou... Levantei a minha equipe, falei, vamos mapear aqui em Brasília. Chamei a minha assessora, que eu não sabia de nada. Falei, tem como a gente ver os processos que estão se tramitando por nome, por palavra. Se eu jogar uma palavra-chave, foi este, deputado. Então, levante todos os projetos que falam de família, liberdade religiosa e outras coisas mais. Resultado. Em seis meses, nós tivemos um papel na mão, mil trezentos e poucos projetos que feriam a igreja, a família e a nossa liberdade. Quando eu vi aquilo, eu chamei os deputados evangélicos de cidadeles comigo. Aí criamos um grupo e cada um foi indo para um canto. Aí nós começamos a travar as pautas dentro da casa. Eu não conseguia eleger, não conseguia aprovar pauta nenhuma minha, mas eu conseguia... Mas também não deixava aprovar... Bloquear as pautas. E aí eu tomei gosto por isso, mas, mesmo assim, ainda estava entediado. Final de 2012, Dani, já estava dois anos como deputado, eu estava nos Estados Unidos e eu falei para a minha família, olha, eu vou renunciar, porque eu sou muito mais útil no púlpito do que em Brasília. Não tem nada de novo. Aí cheguei lá em Brasília, não, cheguei lá nos Estados Unidos, eu tenho um pai de oração, liguei para ele, falei, chamo ele de Dery. Falei, Dery, eu preciso que vocês... Ele tinha um grupo de oração muito forte, preciso que vocês façam uma oração por mim. Ele falou assim para mim, Deus já falou comigo, só que não é agora, eu cheguei lá, era dia 3 de janeiro, falou, você vai embora quanto? Eu falei, eu acho que dia 30 de janeiro eu vou embora. Falei, na madrugada anterior, você vem aqui na igreja, 3 horas da manhã que eu vou orar para você. Isso é uma história que ninguém sabe, isso aqui é furo para vocês. Olha, furo. Cheguei 3 horas da manhã, Roberto Marinho estava comigo, a minha esposa, as minhas meninas ficaram dormindo e eu fui lá na igreja. E nesse dia, o pastor Oriel de Jesus, com um grupo de oração, foi orar por mim. E durante a oração, Deus tomou uma irmã. E a irmã, e o pastor Oriel disse assim, ela é muito usada por Deus e você tem que falar o que você quer. Eu falei, não, não vou falar porque Deus sabe o que eu quero. Então, vamos lá que ela vai orar para você. Quando ela começou a orar, ela abriu o olho e disse assim, você tem certeza que é isso que você quer? Na segunda vez, ela gritou, você tem certeza que é isso que você quer? Você quer mesmo? Pois então, anote, dentro de 30 dias, eu sopro o seu nome no mundo. Olha só. Só que você vai sofrer. Aguenta. E parou de falar. Eu olhei para o pastor Oriel e ele falou assim, escreve cada palavra e viva. Saí dali e falei, o que essa mulher falou? O cara conhecido no mundo inteiro como político. Que jeito? Ainda mais ali com tanto naquele momento. Isso já era janeiro de 2013. Quando deu fevereiro, quando nós voltamos para Brasília, os partidos se agrupam para separar as comissões. Sim. Na hora de separar as comissões, o nosso partido, que era o PSC, um dos partidos, o partido Nanico, ele tinha que entrar em um blocão e nesse blocão iam dar para a gente uma comissão, mas só por estar ali, mas seria uma comissão pequenininha. E naquela época, o PT, que sempre cuidou da Comissão de Direitos Humanos, abriu mão da Comissão de Direitos Humanos para ficar com uma comissão mais importante, porque no ano seguinte era na eleitoral. E a Comissão de Direitos Humanos veio parar em que partido? No PSC. O Partido Social Cristão. Mas o que tem a ver eu com o Partido Social Cristão? Eu só sou um deputado de primeiro mandato. Eu não era a pessoa que ia assumir. No dia seguinte que sai essa história que possivelmente a Comissão de Direitos Humanos ia ficar com o PSC, um deputado, que eu me nego a falar o nome dele, eu só digo que ele é o deputado BBB, ele postou um tweet dizendo assim, só faltava entregar a Comissão de Direitos Humanos para o pastor Feliciano, que é um fundamentalista radical. Quando ele postou isso, isso esparramou a imprensa dele, o Feliciano vai ser. Eu não era nada. Aí, quando ficaram sabendo, o partido entendeu o marketing e me chamaram e disseram assim, vai ser você. E foi você. Você vai ser. Só que eles sabiam que ia dar zica. Foi um período de tormenta. Meu Deus do céu. Vocês sabem o que eu passei. Foram 90 dias do Jornal Nacional. Em 90 dias, teve mais de 60 manifestações contra mim em 60 embaixadas brasileiras fora do Brasil. no mundo inteiro. Manifestações contra mim. Foi a primeira vez que a esquerda se mobilizou mundialmente para atacar a direita conservadora. Porque o Brasil era o último bastião. A América do Sul toda já era vermelha. E se o Brasil cacifa, se o Brasil aprova aquele momento aquela bandeira daquela minoria, isso ia virar tendência para o mundo todo. então botaram todo o gás neles em cima de mim. Eu apanhei na rua, apanhei em avião. Minha família sofreu, minhas igrejas foram apedrejadas. Eu não podia andar na rua. Eu tenho trauma até hoje. Então, foi um momento difícil ao ponto do partido não aguentar. O partido me chamou, já está bom, já deu, já ganhou mídia, agora nós vamos entregar a comissão. Na época, o presidente da casa era o... do Rio Grande do Norte. O Henrique Alves. O Henrique Alves já fez uma contraproposta, vai dar para nós duas relatorias de um grande projeto, só que você tem que deixar a comissão. Aí eu falei para eles, mas não sou eu na comissão, é o movimento evangélico todo. Exato. Não será uma derrota minha, será uma derrota do cristianismo, será uma derrota do movimento evangélico e será uma derrota dos conservadores. Esse povo está gritando é uma minoria. Nós temos milhões. Foi um marco esse momento, a sua presidência ali na comissão, principalmente a briga dos vermelhos, da esquerda, como você fala, tentando te derrubar, na verdade, tentando derrubar nós, tentando nos derrubar, foi um marco para os evangélicos. O Marco, quando fala, ele é humilde nessa questão, mas ele conseguiu levantar ali o exército de que o evangélico podia lutar pelas pautas, porque até então não se lutava. Você foi prova viva disso. Eu vou falar um negócio aqui. O pastor Marco, ele deu uma voz que estava silenciada ou que nunca havia gritado. E que não era permitida. Trouxe essa mobilização evangélica. E eu lembro, eu acompanhei bastante televisão, essas coisas assim, e eu vi igrejas se levantando para orar para o senhor. Justiça seja feita. Nós tínhamos em Brasília um deputado, um senador, que era o Magno. O Magno sempre foi um leão, mas as casas são diferentes. Sim. Claro. O Magno cuidava do Senado. Nós tínhamos já os evangélicos, mas é que era... Ninguém queria sair da zona de conforto. Eles estavam espalhados, eles não estavam unidos. Isso. E ninguém queria sair da zona de conforto. Eu fiquei leproso dentro da Câmara por 40 dias. Ninguém queria chegar perto de mim. Dos evangélicos, uns três ou quatro. Eu lembro que uma das poucas pessoas que me apoiou foi o seu pai, Dani. Foi. Inclusive, depois, eu quero falar do seu pai, porque o seu pai, além de ser evangélico, as pautas que nós temos conservadoras passaram pela mão dele. Sem ele, não tinham chegado onde chegaram. Então, nós tínhamos poucas pessoas assim, só que o seu pai era um líder partidário. E a frente era uma outra coisa. Claro. Precisava de um rosto. E o rosto foi o meu naquele momento. E a nossa luta rendeu. Ué, quem é que aparece do meu lado nessa época e se torna uma pessoa conhecida? Bolsonaro. Bolsonaro, claro. Bolsonaro já era um deputado conhecido, mas, quando ele entrou e ficou do meu lado, foi daí que surgiu, que tiguei essas coisas todas e virou esse movimento. Mas tudo começou na Comissão de Direitos Humanos em 2013. Eu sempre digo, se algum dia for contar a história da mudança do pêndulo político da esquerda para a direita, se não passarem pela Comissão de Direitos Humanos, serão injustos. Não teria essa mudança. Porque começou ali. Até com a igreja. O pastor Silas sempre fazia reuniões aqui anuais em Brasília, atos proféticos. Em 2012, ele tinha feito. Tinha dado 5 mil pessoas, que é um grupo muito grande já. Em 2013, por conta do efeito feliciano, deu 100 mil pessoas. Foi a primeira grande manifestação. Isso em 5 de junho de 2013. Tanto é que, 10 ou 15 dias depois, explodiu um movimento no Brasil que ninguém esperava. Aquela história dos 10 centavos. Lembra? Não é pelos... Como é que falavam? Depois começaram não é apenas pelos 10 centavos, não é? Que era a passagem de ônibus. A passagem de ônibus. A primeira grande manifestação foi a nossa, evangélica. Aí, 15 dias depois, o povo começou a ir para a rua e virou um movimento. Terminamos com o impeachment da Dilma, PT saindo da liderança do nosso país. E o país deu uma guinada à direita. E seu protagonismo no impeachment foi fundamental para que o impeachment de fato acontecesse. Porque eu tinha um rosto. Eu era a prova viva de que a esquerda perseguia os evangélicos. E eu provei que era possível enfrentá-los e continuar vivo. Exatamente. Teve políticos que não suportaram. Eu lembro que o... Como é que era o nome daquele... O Jesus... O pai dele foi senador. Tuminha. O Tuminha escreveu um livro sobre o PT dizendo Destruidores de Reputação. É uma coisa assim o nome do livro dele. E é bem como eles atuam, destruindo reputação. Ele mostrou como a esquerda para aniquilar o seu oponente destruia a reputação deles. O que fizeram comigo, meu Deus, vasculharam a minha vida inteira. Os jornalistas moraram na minha cidade três meses, queriam arrumar alguma coisa para mim. E Deus me protegeu, me blindou, me guardou. E eu consegui, naquele ano, presidir aquela comissão. E, dali, eu me tornei um nome forte no meio evangélico, na política. E eu consegui provar para a Igreja Brasileira que Babilônia não muda a Daniel. Daniel muda a Babilônia. Uau! Uma das coisas, pastor Marco, que eu ouvi muito, inclusive, o cara que deixa registrado para a nossa galera que, claro, além das profecias que eu recebi a minha vida inteira, desde quando eu era criança que Deus tinha uma obra comigo na política, eu ouço essas profecias e eu sempre, quem me conhece sabe que eu acredito muito. Eu posso errar por crer demais, mas nunca por não acreditar. Eu sempre recebi muitas revelações, profecias que Deus tinha uma obra comigo também no cenário político. Porém, eu, o Renan, na minha mente, não, Deus tem esse negócio comigo não, isso é o que está falando. mas, num certo período da minha vida, da minha caminhada, eu fui vendo algumas coisas acontecendo, principalmente, pastor Marco, o senhor foi e é uma das pessoas que abriu meus olhos para a política, porque eu, como um assembleano nascido e criado dentro da Assembleia de Deus, eu sempre ouvi que tudo era do diabo, a política era do diabo, a futebol era do diabo, a Coca-Cola era do diabo, televisão, televisão, tudo que era bom, o diabo tinha levado embora, não sobrou nada para nós. Tudo era do diabo, aí, quando eu vi o movimento que o senhor fez e a guerra também que o senhor enfrentou e depois, a gente foi vendo a nossa nação caminhando para um outro cenário, aí veio logo o impeachment com o Eduardo e outras, outras coisas que foram acontecendo, aí, em 2018, veio essa, que eu acredito que foi, essa eleição de 2018 foi a maior prova do poder da igreja, quando a igreja se une, e isso foi me despertando e eu olhei isso, eu olhei o senhor como a minha referência e as profecias e eu fui só quieto ali, daqui a pouco, quando foi 2020, final de 2020, me fizeram o convite, para mim, me lançar deputado, me pediram para mim como federal, eu falei, não, eu preciso primeiro ter um primeiro contato, preciso aprender alguma coisa ainda sobre a política, aí eu falei assim, não, eu quero vir como deputado estadual, aí eu orei, falei assim, eu só venho se for para ser primeiramente como deputado estadual, aí as coisas foram acontecendo, aí eu fui buscar a Deus, Deus usou um vaso, orei 30 dias, Deus usou um vaso de uma forma tão profunda que ela falou coisas para mim que só, eu tinha conversado só com uma pessoa, ninguém sabia, e Deus usou, aí eu vi que realmente Deus estava no negócio, e uma das orações que eu falei com Deus que eu pedi, eu falei assim, se o senhor tem mesmo um propósito comigo na política, eu quero que uma pessoa grande, mas eu falei assim, uma pessoa grande, coloque a mão em mim, eu não quero ser mais um, ou fazer algo de cabeçado, eu quero que alguém fale comigo, aí não deu muito tempo, eu recebo a mensagem no WhatsApp, quem é? Pastor Marco, meu filho, me procuraram aqui, e teu nome, e tal, aí falou, falou, você vai ser procurado por tal, tal, tal pessoa, e eu já falei, aqui já indiquei, você pode ir, que Deus é contigo, aí, aqui está, aí, estou aqui do teu lado, eu não sou a gigante, mas eu espero um dia também poder ser, não, você é gigante, então, assim, resumindo, até nisso, o senhor foi uma influência para esse novo desafio da minha vida. É necessário que a igreja se mobilize, e ela não perca o espaço alcançado, enfim, não existe nada nessa vida que é 100%, claro, dificuldade sempre vamos ter, a igreja tem esse pequeno medo, porque alguma coisa deu, vamos parar para sempre, não pode ser assim, não pode, a política, ela não é fácil, vocês dois estão entrando agora, você já conhece, que vem de berço, agora você, anote aí, três coisas vão acontecer com você na política, uma dessas três coisas vão acontecer, anote, primeiro, quando você entrar e se destacar, vão tentar te cooptar, te levar para o lado negro da história, se verem que você não vai, aí, vão vasculhar a sua vida inteira para ter um dossiezinho contra você para poder te manipular, e se não fizerem isso, vão partir para a terceira e última coisa que é o pior, que é a covardia, vão inventar, vão plantar coisas na imprensa, porque é assim que funciona, é assim que funciona, e se não é a mão de Deus para proteger, você perde tudo, eu só sobrevivi até hoje com tudo que já aconteceu comigo, porque eu estou no lugar onde Deus me colocou, isso não é Deus que coloca, e como nós precisamos de pessoas, principalmente de gente jovem como vocês, veja só, o Brasil, nós falamos que nós somos 30% de evangélicos, já está quase em 40%, se não me engano, eu vi isso sim, mas vamos lá, de repente é superlativo, vamos colocar 30%, se 30% da população brasileira é evangélica, nós temos que ter 30% de evangélicos em todas as esferas, possíveis, concordo, 30% dos deputados seriam 160 deputados, nós não temos, temos 112, então quanto mais chegarmos, estou aqui na Asilha, lá fora na Câmara, teríamos que ter 30% na LERG, na LESP, nós temos que ter 30% no judiciário, nós temos que ter pelo menos 30% no STF, nós temos um hoje já, nós já temos 10% quase, lá são 11, um é evangélico, e fruto de muita luta, vocês viram o parto que foi para André Mendonça ser aprovado, como a imprensa, como o Brasil foi preconceituoso contra ele, por ele ser evangélico, só por isso, não é por causa de Bolsonaro, verdadeiro, é por causa que ele era evangélico, é demérito para as pessoas, é como se fôssemos leprosos, como se fôssemos bichos do mar, nós somos, na mente dos progressistas, uma pedrinha no meio do caminho, só que o que eles chamam de progresso, para mim, é retrocesso, é retrocesso, imagina, falaram, não, houve um retrocesso na Câmara Americana essa semana, porque o STF voltou atrás da questão do aborto, será que foi retrocesso? E a Suprema Corte baixou uma lei para proibir que se mate inocente, exatamente, onde é que isso é retrocesso? De forma alguma, pelo contrário, está ajustando, talvez, o que era um problema, foi exenso? Morte é morte, assassinato é morte, não se cura um erro como outro erro. Perfeito. Não se cura. Quer modificar isso? Mude a concepção de como ensinam os nossos adolescentes e jovens. Exatamente. O estupro vem do quê? Vem de um desejo que não pode ser contido, e não é contido por quê? Porque esse desejo é alimentado diaturnamente. Alimentado desde criança a pessoa já está sendo influenciada. Pela televisão, pelos livros, pelos filmes, tudo. É a liberdade sexual irresponsável. Cada ser humano é cada ser humano. Então, vamos ensinar os nossos filhos a não fazer isso. Exatamente. Agora, uma vez que aconteceu, e eu sinto muito por ter acontecido, uma vez que tem uma vida crescendo ali dentro, é vida. É uma vida. Davi, Salmo 139, verso 16, diz, o senhor me conhece desde que eu era pequeno e sem forma. Exatamente. Pessoal, um bebê de 12 semanas, ele já tem forma. Davi está dizendo que Deus conhecia ele antes de ter forma. Antes dele ter a forma. Porque a vida começa na concepção. João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. Se um ser humano pode ser cheio do Espírito Santo no ventre da mãe, se Deus pode escolher uma criança antes dela ser formada, quem é o ser humano para ter o direito de arrancar essa criança e matar essa criança? Então, esses progressistas, boa parte dos artistas, boa parte dos blogueiros, não são todos, por isso que eu estou dizendo boa parte, mas esses intelectuais, pseudo-intelectuais, que lutam por uma vida desregrada, eles olham para essa mudança no quadro que o povo está acordando. Julgam como regresso, que é o contrário. Não é retrocesso, é voltar a ser o que era. O que é certo, é certo. E o que, no fundo, o que a maioria crê, porque, senão, a gente olha essa movimentação, a maioria crê isso. Nós vivemos no mundo, mas, principalmente, nas Américas, aqui, nós somos em sua maioria conservador. Tentam desvirtuar esse caminho, mas... E isso é democracia. O que é democracia? O desejo da maioria. Perfeito. Então, não se pode uma minoria impor um pensamento, impor o seu estilo de vida. Tem algumas pessoas que acham que são iluminados. A extrema esquerda, boa parte dos artistas, eles se acham iluminados. São seres, são alienígenas. Porque, eu que penso isso, eu sou um deputado medieval. Por quê? Porque eu sou contra a descriminalização das drogas. Essa semana, eu vi no jornal O Globo ou no UOL, um desses países falando que o mal que a maconha tem feito na vida das crianças. É a imprensa, mas a mesma imprensa que divulga isso, divulga que tem que ser descriminalizado. Eu não consigo conceber isso. Não dá para entender. Não, não dá para entender. Então, para isso, nós precisamos de pessoas como vocês, que são conservadores, que têm princípios cristãos. Para a pessoa que está nos assistindo, entenda. cristianismo vai além de religião. O cristianismo, antes de ser uma religião, é uma filosofia de vida. Com certeza. É uma filosofia de vida que fundou o nosso continente, que fundou o nosso ocidente, melhor dizendo. O ocidente, como nós conhecemos hoje, ele está alicerçado num tripé, ele está alicerçado no direito romano, no moral judaico-cristão, e na filosofia dos gregos. Foi isso que deu ao ocidente essa punjança, esse crescimento, esse adiantamento na vida, a prosperidade. Agora, nós vamos tirar um dos pilares, que é o moral judaico-cristão, que é a filosofia, não é religião. E que forma o caráter. Sim, é a filosofia. A filosofia é aquilo que mexe com o seu pensamento e faz você pensar. Exato. Ei, se eu não creio, veja só, é simples, se eu não creio que tem um Deus no céu, se eu não creio que é uma vida após a morte, eu vou viver uma vida louca nesse mundo. Vou aproveitar todo momento. Vou dormir com quantas pessoas for possível, vou beber tudo que eu puder, vou fumar tudo que eu puder, vou fazer tudo que eu quero. Por quê? Porque não tem nada depois dessa vida. Porque não tem nada. Então, o cristianismo, ele transcende. Ele traz para a pessoa, de volta, calma, não é assim, não. Tem um papai no céu lá em cima. A teoria do arquiteto inteligente. O mundo como ele existe hoje não é fruto do acaso. Se alguém acredita que o mundo que existe hoje é uma obra do acaso, vamos acreditar que um relógio suíço também é obra do acaso. Tem dentro dele lá milhares de pecinhas que vieram a existir do nada, que se encontraram do nada e que formou aquela beleza do nada. Não, tem um arquiteto. E gira, exatamente. Esse arquiteto é Deus. Então, se existe Deus, existe o bem. Se existe o bem, existe o mal. Se existe o céu, existe o inferno. Se existem as pessoas que querem coisas ruins, tem nós que queremos as coisas boas. E, pastor Marcos, o que o senhor tem falado a respeito dessa representatividade e é o que o senhor tem feito isso, não só agora no contexto político, mas desde quando Deus te levantou como uma voz profética, essa foi a minha, é e tem sido a minha preocupação porque a omissão também era um pecado. Quando você pode fazer um bem e você não faz, você está pecando. Eu digo pelo Rio de Janeiro... Isso está escrito? Eu digo pelo Rio de Janeiro. A minha juventude, a nossa galera, hoje eu tenho uma influência direta na juventude, principalmente no Rio de Janeiro. E, quando eu olho para eles e vejo que eles não têm uma referência ali, propriamente no estado do Rio de Janeiro, eu vou ver que essa galera que me ouve, que me acompanha, que são abençoadas através da minha vida, que aceitam a Cristo, são batizadas com o Espírito Santo e coisas que eu ouço de pessoas através de mim, e eu olho para eles e digo, cara, eles vão votar em quem? Quem vai ser a voz deles? Quem vão ser os representantes deles? Outra, ensiná-los também que... E eu falo muito isso, se não elege, não busca entender quem está representando, depois também não tem o direito de reclamar, porque é fundamental as pessoas entenderem que se a gente coloca pessoas como nós, ou como a gente crê, não só a gente entende que essas pessoas vão nos defender, mas a gente entende que em algum momento ali a gente não pode ser omisso, como disse o Renan agora. As pessoas têm que entender que muita gente fala, não, vou eleger um crente só para ele cuidar de coisa de igreja. Não. Não é questão disso. Eu voto sobre salário mínimo, eu voto sobre reformas, eu voto tudo, nós votamos tudo. A questão é que quando chega na nossa pauta não tem quem nos defenda. Não tem quem defenda. Perfeito. É uma luta. As nossas pautas funcionam, veja, no mundo inteiro, o que manda hoje são as pautas de costume. Exatamente. As pautas de costume ganham o holofote. Está lá os Estados Unidos, votou agora a questão do aborto, votaram essa semana a questão das armas, facilitando o uso, a posse da arma e o andamento dela, que a pessoa pode usar agora, onde ela estiver, a arma acompanha a pessoa. Então, são questões que têm que ser debatidas. E a igreja também tem que participar disso. É lógico. Nós, da bancada evangélica, não somos uníssonos em todos os projetos, como a bancada católica. Mas quando tocam em assuntos que são convergentes, nós juntamos católicos e evangélicos, e aí somos a maioria. Isso que é importante. Então, nós temos que mandar pessoas. Temos que trazer pessoas. A igreja não pode ficar em casa. Resultado, olha o que aconteceu na Colômbia, há três semanas atrás. A Colômbia mudou o seu governo e elegeram agora, pela primeira vez, um governo de esquerdas. Por quê? Esse é o perigo. Porque o povo desanimou com a direita e ficaram em casa. Somente 11 milhões de colombianos foram votar. Ficaram em casa, se não me falo de memória, 20 milhões de colombianos que não saíram para votar. Nossa. É uma omissão enorme. Então, nós não podemos, temos que votar, temos que escolher. Pergunta para mim, pastor, então, me dê um motivo para eu votar num cristal, num crente como você. Falei assim, eu prefiro votar num crente capenga do que votar num feiticeiro perfeito. Perfeito. É exatamente isso. Eu prefiro votar num crente que não seja tão perfeito assim do que em uma pessoa que é extremamente culta, mas que quando chegar nas nossas questões vão virar as costas para nós. Perfeito. E essa é a luta eterna. Constantemente presencia-se isso. Se não fosse a luta, o aborto já estaria liberado. Veja só, os processos voltaram, regrediram, porque nós estamos ali. Exatamente. Porque as pautas não são mais tocadas. Porque nós estamos ali. Exatamente. Aí o que acontece com a esquerda, inteligente como é, ela tira da mão do Congresso e manda para o STF. Perfeito. Aí o STF, tudo é judicializado lá. Aí 11 juízes de toga resolvem, passam por cima da nossa legitimidade como legisladores e acabam falando em nome de uma nação inteira. Juntão dos três poderes. O ministro Luiz Barroso, ele já deu entrevista, dizendo que ele é a favor do aborto até a 12ª semana de estação. Três meses. Que isso. Se o ministro, ele falou isso. Primeiro que o ministro não devia falar fora dos autos, mas é o pensamento dele. Ele falou, por que parou agora? Ele respondeu essa semana, saiu a questão do aborto nos Estados Unidos, perguntaram para ele, o senhor acha que, porque o senhor vai votar, ele falou, nós não temos clima no Brasil para votar. Por que não tem clima? Porque nós estamos aqui. Porque a gente não permite que isso seja a questão. A igreja acordou. Exatamente. Os cristãos acordaram, os conservadores acordaram. Nós temos centros dos deputados, nós temos vários senadores. Hoje nós temos um senador lá que é evangélico, puro sangue. Perfeito. Digo, o ministro é puro sangue. Puro sangue. É claro que não tem clima, não tem clima, porque agora tem quem confronte. E pela primeira vez, me corrija se eu estiver errada, não sei se pela primeira vez, nós temos à frente de uma nação uma pessoa que crê no que a gente crê. Então, eu queria até lhe perguntar isso, a gente acaba nunca podendo, acaba de falar de política inevitável. Você, Marco, sempre foi uma pessoa que sempre foi a face dos evangelhos. a representatividade e também a esperança, porque se não fosse o entrave inicial, tantas outras coisas teriam acontecido. Tantos outros atentados, vamos dizer assim, teriam acontecido conosco. E a gente está num momento onde a esquerda que perde uma dinastia de poder e é impossível de falar da quantidade de destruições, de desemprego, não digo nem só uma questão ideológica, não ter uma repercussão econômica. As mazelas do socialismo. As mazelas do socialismo, elas impactaram economicamente o nosso país por muito tempo. E hoje, a gente vê, estamos vendo, na verdade, uma mudança nessa lógica. O que você tem a dizer para isso? O que você acredita no nosso cenário? Que bom, você fez essa pergunta, que eu sei que o nosso público aqui, se não todo, mas majoritariamente é evangélico. eu queria que os maus entendessem que nós não elegemos um pastor, nós elegemos um presidente da república. Perfeito. Um presidente da república que não é evangélico, portanto, não cobre dele coisas que somente um evangélico pode ser cobrado. Os crentes me falam, pastor, mas ele fala palavrão, pastor, eu não elegi um santo, elegi um presidente da república. Exato. Então, ele não é perfeito, eu não elegi um semideus, nós elegemos um ser humano que erra, mas maiores são os acertos do que os erros. Governar uma nação de proporções continentais como é o Brasil não é tarefa fácil. Montar um time como ele montou de ministros sem passar pelo crivo da política comum de balcão já foi um milagre. As grandes mudanças que já foram feitas, a reestruturação do país, é que o nosso governo ainda não acertou a forma de verbalizar o que foi feito, mas isso vai mudar daqui para frente. Em nome de Jesus. O Brasil vai ver todas as obras que foram feitas no governo Bolsonaro, as grandes mudanças. A extrema imprensa, o sistema não aceita Bolsonaro, porque Bolsonaro secou a questão da corrupção no Brasil. Exato. E ele implementou o pensamento sobre Deus, sobre pátria e família. Me diga em que época do Brasil o brasileiro sabe tanto sobre política do que agora. Não, não. Ele tem, exatamente. Ele tem tanto fervor quanto agora. Bolsonaro provocou isso, fez as pessoas estudarem. Hoje tem direita e esquerda. Exato. Não tem ainda oficializada como organização, mas já tem os pensamentos. Hoje as pessoas têm coragem. Antigamente era boi de carga. Vai tudo para cá, vai tudo para cá, vai tudo para lá, vai tudo para lá. Tudo passava debaixo dos nossos olhos e ninguém dizia nada. Exatamente. Então, Bolsonaro, com todo o seu pensamento, ele trouxe mudanças significativas para o Brasil. Ele, para mim, além de ser um governante eleito pela mão do povo, tem sobre ele uma mão divina. Ninguém iria aguentar o que esse homem aguenta todo dia. Foi a pessoa que mais foi atacada, na verdade, é uma pessoa que constantemente foi atacada pela imprensa. 24 anos por dia, durou de 4 anos a fio. Atacaram ele, atacaram a esposa dele, atacaram a filha dele de 10 anos, atacaram os filhos, atacaram a mãe da esposa dele, a avó, melhor, a avó da esposa dele. Buscaram coisas do Bolsonaro de quando ele tinha 5 anos. Sabia disso? Não, sabia. Que ele falou, disse uma professora que ele tinha falado um palavrão para quando ele tinha 5 anos de idade. No parquinho, são umas coisas assim absurdas. Muita falta do quê? Lembra o que eu te falei agora há pouco? Primeiro, vão te cooptar. Se não conseguir te cooptar, vão buscar alguma coisa na sua vida. Se não acharem, vão inventar. Exatamente. Esse é o processo. Eu vou falar para o senhor que eu já estou passando por algumas coisas assim já. Você está no começo ainda. Muito importante isso que você tem falado, porque a gente está num momento onde a esquerda tenta fazer um resgate de uma forma até de incitar a violência. E com mentiras, Dani. Com mentiras. A memória do brasileiro é muito curta. Nós temos que tirar esse negócio da nossa cabeça de ele rouba, mas faz. A gente tem que parar com isso. Isso não existe. Não houve na história do mundo um político que tenha sido condenado em três instâncias. Gente, o Lula está solto não é porque ele é honesto, não. Ele está solto por questões técnicas. Foram erros técnicos feitos durante o judiciário, pelo judiciário, mas há provas fidedignas que ele roubou o nosso país, de que houve problemas gravíssimos no nosso país. Nós não podemos esquecer isso. No Bolsonaro, me diga aí um problema de um escândalo de corrupção. Trouxeram agora a tona essa questão aí do MEC, que vamos ver ainda no que vai dar. Nós não podemos julgar uma pessoa sem a gente passar por tudo. Claro. A história está muito bom contada ainda. Inquérito, inquérito, inquérito instaurado exatamente para isso, para ver se é a verdade ou se é mentira. Se for verdade, a pessoa vai pagar, vai para a cadeia. É para isso que existe uma ordem processual das coisas. Meu Deus do céu, é o pastor da igreja que tem que ir lá na justiça responder porque um obreiro dele, lá na casa dele, calma aí, mas eu não estou lá, eu não estou sabendo. Entende? É um pastor-presidente num campo gigantesco, acontece de uma irmã que cuida de um departamento, aí vem, não, é o senhor que é o culpado. Então, não se pode fazer isso. se há um erro, esse erro vai chegar às vias necessárias e vai ser julgado. Nós não podemos, nesse momento, perder o foco. Exatamente. Eu vou falar aqui para vocês uma palavra. Nós caminhamos demais com o Bolsonaro, não dá para voltar atrás. Sim. A igreja, e não a igreja evangélica, o cristianismo todo, os conservadores. nós estamos igual o Israel no Mar Vermelho. Se voltar para trás, vem farol. Temos que ir, temos que atravessar. Terminar de atravessar esse mar. Então, é perfeito? Não é. Mas é o único que coaduna com os nossos pensamentos e é um homem honesto. Perfeito. E resiliente por ter passado por tudo isso. É um homem que tem bons pensamentos. É um camarada que é Caxias. Eu viajei com o Bolsonaro o mundo inteiro. Eu conheço o Bolsonaro. A gente dorme, nem falo para vocês onde a gente dorme, nem o que a gente come. Até vergonha é falar que você está com o governo de um país comendo cachorro quente. E cada um tem que pagar o céu ainda, mesmo aceitando na comitiva presidencial. Diferente de outros governos que um em quarto custava 30, 40 mil reais só por uma noite. Exatamente. Esse é Bolsonaro. Perfeito. Ele pode ser tosco, ele pode ser bruto, é o jeito dele. Aliás, e nós elegemos ele por quê? Por quê? Nós elegemos ele para ele ser delicado, para ele ser polido. Justamente por quem ele era. Nós elegemos ele por isso, então não queira que ele mude agora. Se tem uma coisa que é certa, é que não mudou o jeito dele e foi eleito por isso. Ele é transparente. Eu já vi gente falar, pastor Marco, ele não tem perfil de um presidente da república, não fala bonito. Gente, quando isso... Ele não tem perfil, mas ele tem feeling. quem é que foi na Rússia e garantiu o sustento do agronegócio brasileiro e a comida, não só do Brasil, mas do mundo, no momento que ninguém queria? Foi Bolsonaro. E apanhou por isso. E essa semana, Putin ligou para ele, numa conversa, não sei se foi ele que ligou para o Putin, acho que Putin ligou para ele e garantiu a entrega dos fertilizantes para o Brasil. A OMC esteve aqui há pouco tempo atrás, disse ao Bolsonaro, de cada cinco pratos de comida servida no mundo, um sai do Brasil. um sai daqui. O Brasil é celeiro do mundo e Bolsonaro salvou. Só por isso, já valeu a pena ele estar aí. Porque se acaba o agronegócio, não é problema só na economia, é problema na mesa do mundo inteiro. Então, pessoal, trabalham com mentiras. Me disseram essa semana que há uma estimativa de 33 milhões de brasileiros passando fome. Onde é que está esse povo? Meu Deus. Onde tem 33 milhões? Seria um sétimo do Brasil, de cada sete brasileiros, um está passando fome. Como isso? Eu viajo os rincões. As pessoas podem não ter tudo o que querem, mas tem hoje tudo o que precisam. O Bolsa Família foi trocado pelo Auxílio Brasil. Foi para R$ 400,00. Mais que o dobro do que era dado antes. Mais famílias foram inseridas. Algumas perderam. Perderam porque era fake. E tinha muitos. Foi vascular, tinha muita gente se loucura. Então, se mente toda hora, a todo momento, em todo instante. Perfeito. Então, o que é que esse pessoal aposta? Uma mentira dita muitas vezes vira verdade. Exatamente. Mas não vai virar verdade, porque nós precisamos nos unir. Eu fico imaginando o que vai acontecer com a igreja. Não no início. É claro que no início vão se ganhar na esquerda, vão trazer para perto, vão fazer de tudo. Gente, seja esperto. Seja esperto. Não, pastor. Nosso avô falava que o líder da campanha vermelha, que é o candidato a presidente, que a mídia toda apoia, que ele ia fechar as igrejas, ele nunca fechou. Ele não fechou com correntes. Mas e as leis criadas? Exatamente. Pergunte ao missionário R. R. Soares como é que está a vida da igreja dele. Por um detalhezinho feito no Ministério da Economia. Eu sei. Quase fecha todas as igrejas do missionário. Perseguição. Eles não precisam vir aqui e falar, não, vou botar um revólver para fechar a sua igreja. Não. Basta uma lei. Basta uma lei. Por isso a importância dos nossos representantes. Exatamente. Então nós precisamos, nós temos duas missões agora. Manter o governo e fazer pelo menos a bancária evangélica crescer um pouco mais. Perfeito. Em todas as esferas. Federal e estadual. Se fizermos isso, nós temos chances reais de, pelos próximos quatro anos, mudar a cara não só do Brasil, mas da América do Sul inteira. Já finalizando. Rapaz, falando isso. É um podcast mais longo nosso. Graças a Deus. Eu sei que o senhor tem compromisso. Perdoe que eu falei demais, já que o pessoal está até abrindo a boca de sono que não aguenta mais. Pelo contrário. Eu estou com uma curiosidade. O senhor falou sobre a sua resiliência. e, de fato, o senhor foi alguém que apanhou muito nessa sua carreira. De tudo e de todos. Nessa sua trajetória. Só que tem um que até hoje te persegue muito. Vou falar aqui, porque é uma pergunta direta. O que o senhor acha das falas do Cabo Daciolo ao seu respeito? Por que você nunca responde? É por que o senhor nunca responde a ele? Eu não respondo o irmão Daciolo porque eu não sou psiquiatra. Eu sei que a Bíblia fala para não chamar o seu irmão de louco. Mas eu não respondo o irmão Daciolo porque eu não sou psiquiatra. Eu não sei cuidar da mente das pessoas. Minha esposa é psicóloga. Ela talvez responderia. Uma pessoa que conta mentira em cima de mentira em nome de Deus. Ele falou uma vez na última eleição, Dani, me custou muito caro. Na semana da eleição ele foi para o monte, Renan, orando, com a Bíblia na mão, falando em línguas, três horas da manhã dizendo Deus acabou de falar comigo que Silas Malafaia e Marco Feliciano são maçons. Meu Deus! No dia seguinte tinha três milhões de visualização. Na semana da eleição como é que se conserta isso? Não se prega mentira. Eu perdi cem mil votos porque ele teve no estado de São Paulo mais de duzentos e cinquenta mil votos. Quem votou nele? Os irmãos que sempre confiaram em mim. Mas o irmão, com a Bíblia na mão, falando em línguas e profetizando no monte, disse, ele é maçom. Tanto que quando passou e eu fui eleito e ele não, eu fui falar com ele. Eu falei assim, irmão da senhora, eu queria dizer uma coisa para o senhor aqui. O mesmo Deus que falou para o senhor que o senhor ia ser eleito no primeiro turno foi o que falou para o senhor que eu era maçom. Você é baal. Só pode ter sido baal. Que Deus é esse? Ainda fica fazendo mau uso do monte. Eu digo que como eu sou frequentadora do mesmo monte, ainda acaba fazendo mau uso ali do monte. Só você vai lá nos rios montes. Eu sou os montes das oliveiras. O monte muito famoso. Quando você vê essas coisas, isso não é a coisa disso, é macumba evangélica. Você vai lá e repreende em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu até entendo. Eu acho que na época o Daciolo fez isso porque o Silas apoiava o Bolsonaro. Eu apoiava o Bolsonaro. Ele era... Deve ter sido uma coisa assim. Então, ele... Como nós não tínhamos nosso apoio, ele resolveu bater na gente. Mas mentir, não. Mentir, não. Em nome de Deus, menos ainda. Com a bíblia na mão. Exatamente. E no monte. Orando em línguas ainda. Então, por isso que eu disse e termino como eu comecei. Eu quero acreditar que isso é insanidade. Porque se não for insanidade, é blasfêmia. É, sim. Então, eu quero acreditar que é insanidade. E como para mim é insanidade, eu não sou psiquiatra, então eu não respondo. Perfeito. Encerramos assim com chave de ouro. Pastor Marcos, que a gente quer finalizar esse podcast até por conta dos seus compromissos. A Dani também. E eu quero agradecer ao senhor e deixar registrado aqui a conexão que o senhor foi e tem sido na minha vida. Muita coisa que eu vivo hoje, o que eu sou hoje e devo muito ao senhor. Estamos em uma época onde pessoas preferem ser muros ao invés de pontes. E como eu aprendi muito que o senhor tenta seguir os seus passos, eu sei que Deus me chamou para ser conexão, para ser ponte e não para ser muro. Que Deus possa continuar abençoando o senhor e que sua voz continue trovejando sobre esse Brasil, sobre esse mundo, porque muitas pessoas, assim como eu, precisam da sua voz, precisam da sua unção e dependem também da sua representatividade. Eu te amo. Tá bom. Eu abriu também. Obrigado. Obrigado de coração. Agradeço a oportunidade que vocês me deram aqui, porque, de alguma forma, eu vou pensar algumas coisas aqui para colocar no meu canalzinho. Eu não tenho podcast chique, como isso. as pessoas estão carimbadas. Dá os parabéns para vocês dois pela coragem que vocês estão tendo de emprestar o nome de vocês para a vida pública. Isso não é fácil. A política é a única coisa na vida que, quando você ganha, você já perde. Vai perder a sua liberdade, vai perder a sua privacidade, vai perder amigos. Só que é necessário. Se os bons não vierem, os maus vão ocupar. Já dizia Martin Luther King, o que me assusta não é o grito dos maus. Mas é o silêncio dos maus. Então, sejam bem-vindos à fileira que o povo carioca enxergue em vocês dois. Duas pessoas que têm postura evangélica, têm coragem, têm experiência e tenho certeza que nós vamos fazer muita festa. A Dani em Brasília comigo e você lá na Alerte. Amém, se Deus quiser. Marco, eu só tenho a te agradecer não só enquanto crente, primeiro enquanto pessoa, só Deus e a gente sabe o que você fez e faz por nós. Então, isso é um carinho e um abraço fraternal na minha família para você. Então, eu te digo isso enquanto ser humana. Quero te agradecer pelo que você faz pela nação brasileira, porque a importância do seu papel, talvez você, embora saiba, talvez você mesmo subestime o tamanho do seu papel e o tamanho da sua influência. Então, eu quero agradecer por lutar e realmente por ter feito a diferença para nós, crentes, cristãos, e quero lhe pedir encarecidamente que não desista nunca, que continue, porque se não fosse a sua voz, muitas coisas teriam acontecido de torto, muito desvio de caminho teria acontecido para a nossa nação brasileira. Então, eu te agradeço como amiga, como ser meu mentor e te agradeço também enquanto crente e brasileira. Amém. Isso me deixou emocionado. Obrigada. Sucesso, força. Deus abençoe você, sua família. Um abraço para o seu pai. Obrigada. Seu pai é minha referência. Amém. É um grande homem, uma mente pensante. Faltou aqui falar, eu falei que ia falar dele e que ia me esquecendo. Verdade. Fala, galera. Se não há no Brasil hoje... Acréscimo. Se não há no Brasil hoje a questão da ideologia de gênero formatada e transformada em lei, nós devemos ao seu pai. Porque o seu pai era líder do MDB. Do MDB. E lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, quando nós fomos votar o Plano Nacional de Educação, o PNE, dentro do PNE tinha mais de 7 mil inserções de histórias sobre gênero e questão de ideologia de gênero. Foi ali que nós assustamos. E, para tirar tudo isso, nós não tínhamos voto. Eu fui até o seu pai, e o seu pai olhou, viu... O seu pai mobilizou toda a bancada dele para votar com a gente. E nós derrubamos a ideologia de gênero, tiramos do Plano Nacional de Educação, graças ao seu pai. Graças ao seu pai, o Brasil não tem o PT governando e destruindo a nossa nação. Porque foi o seu pai que derrubou a Dilma. Verdade. Está ouvindo aí, pessoal? Não o MBL, não o povo, quem derrubou o PT chama-se Eduardo Cunha. Eduardo Cunha derrubou o PT. Ele sabe disso. Ele colocou a cabeça dele na guilhotina para isso. Foi. Ele sabia o preço que ele ia pagar e, mesmo assim, para ver a nossa nação livre desse povo, ele colocou a cabeça na guilhotina, se sacrificou por nós. sem Eduardo, a questão da maioridade penal não tinha jamais sido discutida no Congresso Nacional. O Senado não votou até hoje. Sim, travou, porque falta um Eduardo Cunha lá. Falta alguém que tenha coragem, alguém que tenha peito, alguém que conheça o regimento, que entenda de política. Verdade. Então, as pessoas vão falar, pastor, mas não tem nem mais, nem menos. Para mim, Eduardo continuará sempre sendo essa referência. Meu irmão, oramos juntos. acidentes percurso acontecem com todo mundo. Eu, já aconteceu comigo, já me chamaram até de estuprador em rede nacional. Estou aqui, estou firme, estou com a minha família, tudo provou que é mentira. O tempo. Deus é o senhor de tudo, inclusive do tempo. E o tempo é o senhor do resto. Amém. Quem viver, verá. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado. Obrigada, Marco. Uau. Obrigada. Prontinho. Gente, foi muito bom. Se inscreva no nosso podcast, no canal, ative os sininhos, siga o Instagram do Podcast Sem Limites. A gente está em um acrescente muito bacana para um curto período de tempo que começamos. Então, vocês estão fazendo parte dessa história, vocês estão levando esse projeto adiante. E acompanhe a nossa querida amiga Dani, acompanhe o trabalho que essa serva de Deus tem feito, arroba Dani Cunha Rio. Já está gravado. Pastor Renan Lopes no Instagram. Renan Lopes, na verdade, arroba Renan Lopes, você pode acompanhar. E Pastor Marcos, eu sei que, acho que, está para nós alguém que não tenha as informações de rede do senhor. Mas, se o senhor puder deixar para a nossa galera, vai que tem algum desavisado aí que ainda não entendeu. Arroba Marco Feliciano lá no Instagram e lá no Instagram você descobre o restante de tudo. Então, vai para lá, que Deus abençoe você. E fazer parte da nossa família. Temos quase dois milhões e meio de irmãos lá aqui. Nossa, é muita gente. Eu queria que o senhor terminasse esse podcast orando, abençoando a gente. Amém. Uma das suas marcas é a oração. Mas só não vou fazer aquela oração que eu faço. pode deixar. Você tem que ir no culto para mim. Tem que ir no culto. Mas, abençoa a gente, abençoa essa galera que está com a gente. Eu estou político, mas eu sou pastor. Amém. Amanhã posso não estar mais político, mas serei pastor para sempre. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por ter estado aqui hoje no podcast Sem Limites. Ter estado aqui ao lado da Dani, ao lado do meu grande filho. E eu tenho certeza, senhor, que tanto o Renan quanto o Dani colocaram o coração deles nesse momento para que o Brasil todo pudesse ser esclarecido de tantas coisas que às vezes chegam truncadas aos nossos ouvidos. Histórias como aqui e aqui eu falei podem mudar corações, podem mudar vidas. Isso só é possível porque esses dois guerreiros se juntaram, se uniram e me deram voz. Eu abençoo a cada um deles. Eu abençoo a Dani, abençoo o Renan, os seus projetos, os seus propósitos, que Deus cumpra o desejo dos seus corações. E a todos aqueles que assistiram esse podcast que sejam tocados em nome de Jesus. Os que têm chamada nunca desistam dela. E que o senhor Deus faça com que os sonhos sejam nutridos hoje e sempre. E como eu sempre digo, sonhem e ouse sonhar. você nunca irá além dos seus sonhos. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto